Abertura 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 Estamos ao vivo Então lá, os nossos furiões aqui, ó Palmeiras Palmeiras não dando trégua Nem no carnaval É só altas emoções Então a gente vem fantasiado hoje Então nossas fantasias Estamos aqui, boa noite pessoal aí do chat Boa noite pessoal da internet Saudações Alviverdes Somos o Tifose 14 Seu canal verde E turbinados aqui pelo Edu Sem empolgar palmeirense E vamos que vamos Vamos falar muito de Palmeiras Hoje amanhã é dia de final Amanhã é dia de título se Deus quiser Palmeirão está jogando muito Então vamos ver né Edu E vamos falar desse jogo Vamos falar da continuação do Campeonato Paulista Essa coisa De foliões também É um campeonato de foliões O Campeonato Paulista é uma coisa assim A Faneira Fã Paulista é boa nisso É uma fanfarrona É uma foliã É uma foliã Não vou falar Não vou falar É só uma foliã Olha Não cuspa pra cima Porque nós não estamos dando exemplo pra nada Pois é Não estamos dando exemplo pra nada Pois é Pra nada hein Gostei Gostei do seu raciocínio rápido Você soltou o gancho Porque o Palmeiras também está num grande carnaval né Palmeiras vou te falar Olha Te falar o negócio Quando a gente acha que vai engrenar Falar de coisas importantes né Vamos falar bastante dessa questão da mídia palestina Hoje teve um problemaço aí das mídias palestinas O grande do grupo Oi fala fala Quem foi que inventou aquela frase de um palmeirense não ter um minuto de sossego Quem foi? Não olha Não sei O Palmeiras não é sábio O Palmeiras não é palmadores O Palmeiras não te dá um minuto de sossego Não não dá Obrigado Eu guardo no meu coração O dia que a gente resolveu fazer o Tifose 14 Era eu e o Regis A gente estava procurando alguém pra fazer os programas junto com o Regis Aí o Denis falou Não Eu topo Mas ó Saiba de uma coisa O Palmeiras é um hospice É o seguinte Se você põe lona É um circo Se você põe corrente e volta Vira hospício É É um circo Ou é um hospício Você escolhe o tipo de material que você põe em volta Sinto dizer que ele tinha razão Eu avisei Eu avisei É treta É tipo porra de bomba O pessoal fica falando da Ucrânia aí Da Rússia Deixa eu falar Salva as proporções aí Mas olha Psicologicamente Eu vou te falar Não é palmadores Não é palmadores O mundo não é palmadores Brasil não é palmadores Palmeiras nem Tampouco E falando né Já vamos aí dando boa noite O pessoal do chão Daqui a pouco a gente fala bastante desse negócio aí Pra quem não sabe A gente vai atualizando aí Deixa eu ver aqui Quem que tá aqui nesse negócio aqui Tifose 14 Perguntando dos foliões Quem será o Tifose 14 né Quem é Quem são essas mãozinhas aqui Vamos lá João Helmeira Márcio Benedetto Boa noite João Helmeira Boa noite Palmeira Viver Boa noite João Helmeira Andreita Pereira de Sousa Niga Fora Leira Pereira França Ih Que? França Fora Leira Pereira Fora França França fora É Sei lá Fora todo mundo Aí tá Não Guedes Não Guedes Não Guedes também Não brincadeira Guedes não Guedes Eu não te respondi aí no teu áudio Mas eu vi que você mandou lá Obrigado por estar aí com a gente Um dos nossos Últimos membros Me embrosear com a gente Muito obrigado Guedes O nosso Nosso integrante que veio direto das Arábias É o Sheik Guedes Queria avisar o Guedes que ele vai ganhar a camisa aí do Tifosi Meu pai vai levar pra ele a camisa Opa Muito rico Demorou Eu acho que é um negócio aqui Muito bom Olha lá Luiz Jesus Tenho certeza que a faixa de gás é mais circula que o Palmeiras Ah mas não tenho dúvida Sei lá viu velho Impressionante velho Se vocês soubessem metade velho Da metade da metade Vocês estavam Ai ai Aqui é Parmeira É o Fabinho O grande Fabinho O Fabinho é demais Um beijo Fabinho O grande Samenardense Samenardense ilustre Recebeu a chave da cidade do prefeito esses dias aí Parabéns viu Fabinho É mais importante que o Lula Eu ia avisar o Fabinho Ele vai dar risada Eu não assisti o jogo contra o Inter de Limeira Fabinho Fabinho fica mexendo Pelo amor de Deus Olha você não perdeu nada viu velho Olha foram as duas horas mais mal gastas do meu ano de 2022 Você vai ver esse jogo aí Eu tava num lugar no interior que não pegava Meu celular tava morto Então eu não tive o que fazer Fiquei com meu celular Foi abençoado Foi abençoado pelos deuses do futebol Foi abençoado A desgraça Se você visse e se você ouvisse o Miller então Tava lindo Você ia ver como você ia Eu fiquei sabendo o Miller O Miller falou Ah você tá maluco velho Eu li que ele falou Poxa né O Miller tá apagado no jogo Ah não Ô irmão Não velho Nada Ele atingiu o ápice aí Não ele teve outra depois Ele foi criticar o Zé Rafael Pra falar que o Abel tinha que tirar Ele já tinha tirado há cinco minutos já Não foi uma só Foram várias Acho que foram umas quatro Que ele deu no jogo Olha o Fabinho mandou um Fora a Márcia Vou deixar até aqui Vou dar boa noite pra tia Regina Oi pro seu Deraldo também Pai do Regis Folião Regis acabando de voltar Do carnaval do Rio de Janeiro O carnaval proibido do Rio de Janeiro Daqueles bandeirantes Da década de 90 80 Ele tava lá Viu seu Deraldo Seu Deraldo Eu vou delatar esse moleque Sai sem vergonha Qual que é aquela festa Que tem lá Que O Gala É Ele tava nesse daí Ô Região Região Pô Me ajuda aí Irmão O Regis tava no Gala Que horror de horror Parece que ganhou a fantasia Das maior número de plumas Que tinha na fantasia Ele ganhou a fantasia dos Tricas Ou não É Não sei não Acho que foi pior que Trica Porque o negócio tava feio Foi até tetra Mas enfim Mas enfim Não fala Não 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 gostaria de falar Deixaremos ele falar hoje Pra enxergar Da 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 aventura no Rio de Janeiro Quero saber Eu já falei pra vocês A pergunta em off Que eu vou fazer pra ele Vai ficar o fim Me mandaram Me mandaram um whatsapp Que ele tava vestido de borá Lá no Rio de Janeiro A suguinha do borá Em Copacabana Só pra ficar melhor Imaginem pessoas O Regis Na roupa do borá Não Já imaginei Agora nem Acabou até a cerveja Que eu tava tomando aqui Nem dá pra apagar Da cabeça Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Mas então Quem mais aqui Diael Novaes Pelo menos precisa de reforços Urgente Felipe Guedes Foco na Foca na Meu Deus Meu Deus Diminui o álcool aí Pô Ô Guedes Não vou falar isso aí não Meu Deus Meu Deus Ai 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 Guedes Esse negócio aí Guedes Dá problema Deixa eu ver aqui Então Mas vamos lá O que vocês acharam do jogo Quem viu Vai lá Edu Fala do jogo Conta aí Teve em meia Vai Cara A gente até fez uma live A gente fez até uma live Pós-jogo Cara Mas assim Juro por Deus Eu assistindo o jogo Passou Metade do segundo tempo Eu falava assim Meu pra que que eu vou fazer uma live Pra falar desse jogo Que assim Foi de verdade Foi um dos piores jogos Que eu vi de futebol Não tô falando do Palmeiras não Eu falei Olha mano Eu não gosto desse palhaço não Eu tenho um pouquinho Digo que eu tenho um pouquinho De receio Mas o Cara Foi um jogo muito ruim Cara Foi um jogo mega ruim Mega ruim Olha meu Deus do céu Se eu tiver pesadelo Olha meu pai do céu Cara Mas foi um jogo Foi um péssimo jogo Eu acho o Abel incriticável Mas ele colocou dois caras No meio de campo Só do jogo do Palmeiras E aí o Palmeiras Já tem um pouco de deficiência Quando a gente fala De construção de jogo Em si Aí você ficou com O Zé Rafael E o O Zé Rafael E o Jair Quem que foi o outro cara Até esqueci O cara que jogou Do lado do Zé Rafael Que ele pôs o Zé Rafael Não foi o Patrick É o Patrick de pau E o Zé Rafael Desculpa Você viu como o jogo Foi ruim É que eu vi O Zé Rafael e o Patrick Aí abriu dois pontas O Wesley Que eu também não sei O que tá fazendo Faz tempo no Palmeiras Jogando muito mal Apesar do pênalti Que ele tenha sofrido Ele sofreu No jogo do Atlético Mas tava mal No jogo também O Breno Lopes também Não sei E colocou dois centroavantes Eu entendi a ideia Do Abel Tentar colocar dois centroavantes Pra fazer alguma coisa diferente Mas sendo muito honesto Acho que não foi bem O time do Palmeiras Foi Foi Insoço Sabe aquele time Que você fala assim Ah Tem uns caras Tão jogando bola Aí é nós Um jogo de domingão No sol No calor Jogo muito ruim Muito fraco A defesa pra mim Foi bem No jogo O Renan Voltou a jogar bem Teve uma partida Razoável O Lomba também Calando a boca De muita gente Que torceu o nariz Quando ele veio Acho que ele é um É um ótimo reserva Mas no contexto geral O jogo foi péssimo Pro Palmeiras Muito ruim Ainda bem que não perdeu Mas foi ruim Jogo ruim Mas assim Não teve contundido Você pôde um time Que não tá jogando Você pôs pra jogar Acho que Graças a Deus Isso sim Tem que olhar Positivo É isso sim Marcião É assim Digo num contexto E por você ter um time Reserva com peças Que deveria entregar Alguma coisa Acho que tem que sempre Fazer essa ressalva O time hoje Reserva do Palmeiras Tem que ganhar Da Inter de Limeira E tem que pelo menos Fazer frente E agredir o time Então Acho que nesse sentido O Palmeiras deixou Um pouco a desejar Mas mostra sim Eu acho que um pouco Do que foi falado Por um dos seguidores Que o Palmeiras Precisa de algumas peças Pelo menos umas duas Para deixar o time Um pouquinho mais assentado Principalmente esse time Que pode vir do banco Então Eu acho que Abre esse alerta E também entendo Que nós temos uma final E essa final O Abel Quer ganhar de qualquer jeito Depois do que aconteceu No ano passado Contra defesa e justiça O Abel Está engasgado Com isso daí Entendeu? Então Eu entendo Que ele queira Colocar força máxima Queira colocar Força total Tanto que ele vai conseguir Colocar Menos o Luan Já está com todo mundo Todo mundo liberado Agora torcer É aquilo que eu te falei O Palmeiras Graças a Deus A gente está passando Esse estresse Pensando em título O ruim é quando A gente passava Esse estresse Pensando que a gente Ia jogar contra um time Que a gente precisava Ganhar de qualquer jeito Para não cair Então assim Nós estamos A gente está Tirando os problemas Que a gente vai falar depois Mas a gente está Numa fase Que a gente fica pensando Pô, podia estar melhor Porque nós estamos Brigando para ganhar E mesmo assim A gente com jogo a menos É o líder do campeonato Então vamos Vamos que vamos Tá bom Não tem Acho que é só um alerta mesmo Boa, boa, muito boa É aquele negócio O Edu O Palmeiras Ele precisa De reforços A gente está falando aí É provado Mas agora Está bem longe Daquela crise Que a gente gosta De entrar A gente pede Implora para entrar E é aquele negócio Esse campeonato Que é um campeonato De verão Vamos falar a verdade Porque assim Cara O que vai mudar Na vida do Palmeiras Mas como o ano passado Aconteceu daquele jeito Como você falou Virou um negócio Para engolir Ficou na garganta É importante Para dar uma tranquilidade Para a sequência do ano Porque aí Depois disso Tem o Paulista Tem o Brasileiro Volta a Copa do Brasil Volta a Libertadores E aí vamos para cima De novo Todo ano Começa de novo Esse calendário maluco De trocentos mil jogos E o Palmeiras É o segundo ano Que foi Recordista de jogos Um dos times Que mais joga no mundo E assim Tem que fazer Tem que fazer Tem que ter um elenco Que você troque o jogador E continue o time rendendo E a gente viu Contra o Chelsea É impressionante Assim Podem falar o que for Mas jogou bem Jogou de igual para igual Teve as melhores chances Que não Claro Acabou que não A gente acabou não fazendo Acabou dando alguns erros Mas Chegou uma hora Que faltou Reserva Faltou peça Faltou peça Feito para manter o nível Porque você vê Que os caras Deu uma hora Cansaram A gente falando de novo A gente já falou disso aqui Mas chegou uma hora Que o pessoal do Chelsea Caiu Desmontou O Palmeiras não conseguiu Aí quando eles trocaram E quando eles substituíram As peças dele Voltou outro nível Voltou ao nível que estava Voltou ao nível que estava A gente não tinha mais Rafael Veiga A gente já não tinha mais Dudu É isso, cara É complicado mesmo, né E falar Aproveitar aqui Fazer até o Escrever aqui Fazer um merchan Com o Edu Aí, né Edu Procure aí o canal Do Sem Empolgar Palmeirense Isso Que é o CEP Sem Empolgar Palmeirense No Instagram Facebook E no YouTube Procure Sem Empolgar Palmeirense Vai aparecer lá O nosso porquinho De estimação Bem bonitinho O CEP Uma coincidência Não Mas Sigam lá Gente Vamos voltar com tudo Agora Se Deus quiser Marção já está Com tudo Tudo em ordem E você falou No princípio A torcida Ela tem uma reação Ela tem uma reação Inferno Inferno Então Foi ruim O Atlético É lógico É difícil Fazer a reserva Um time Voltando agora Meio que Da Pachaça Da Ressaquinha E o Atlético É um time bom O Atlético É um dos times Mais estáveis Um time mais regulares Do campeonato Faz tempo Um time que Domina Está ganhando alguma coisa Faz tempo Todo ano Ele belisca alguma coisa Sim É um time estruturado Profissional Não é Não é Essas palhaçadas Que tem por aí Não Que Depende de ajuda Estatal De banco Fazendo gambiarra Essas coisas todas Que a gente vê por aí Estádio O jogador É O cara contrata técnico E não sabe como vai pagar Essas coisas não acontecem Lá também Assim é fácil Né Pois é Assim é muito simples Futebol é muito simples Aí o cara fala Aí o cara daqui a uns meses Ainda vem aqui e fala Ah Na imprensa Futebol é simples Não sei o que Não sei o que lá A gente ouve por aí Mas enfim Esse é o nosso No final das contas Ali o técnico português Vai vir mesmo Ou não Ele já assistiu o jogo Não Ele assistiu o jogo Já No último jogo do Corinthians Já deu treino Agora eles não conseguiram Registrar o cara ainda Né Está com esse negócio Estão com um problema Com o Jadson De 20 milhões Se eu não me engano Cada um com seus problemas É Cada um com seus problemas Mas aí eu quero que se dane Assim Eu gosto de ouvir Porque eu gosto de dar risada Sim, lógico Mas de verdade É importante a gente olhar Não é nem Ah, mas fica olhando o rival Não Para a gente Ver Que a gente já passou por isso Já E não querer voltar nunca mais Na verdade Acho que a gente Entendeu? A gente chegou Numa situação lamentável Mas acho que Não desse nível Cara, não Pelo amor de Deus Com o Tironi A gente chegou A gente chegou No fundo do posto Com o Tironi Não, mas eu estou falando Você assistiu o jogo do Palmeiras Você não via O arquibancada fedendo Que nem os caras Estavam postando lá Você viu? Ah Por exemplo A gente nunca chegou A esse nível Mas Ok Vamos ver Ah, vem Tem uma solução financeira Para os caras Pegue aquele mármore Aqueles banhados a ouro Que tem naqueles Banheiros deles Parece um Tem hora, né? Não, vende aquela merda, velho Tem hora Pega uma grana com a Crefisa A gente já tem um contato já É fácil Temos um contatinho bom Lá na Crefisa Que vai facilitar O que? A gente pode encaminhar Vai baixar os jurinhos Uns 3, 4% ao mês Para vocês, tá bom Porque é impressionante, cara É Não sei Vocês não foram no gambazão, né? Graças a Deus Em Tulhão Em Tulhão Cara, tem mármore e ouro É esgotão agora Tem mármore lá, cara Porra, vou te falar Eu que choveu em São Paulo Hoje aqui, irmão Se tá alagando lá Alagou aquele negócio lá, hein, velho Ah, que triste Ah, é triste porque é nosso, né? Esse que é o problema O problema é que tá Tá detonando nosso patrimônio Eu queria vender Logo aquela porcaria lá Você tá Vende aquilo lá, pô É nada, velho Deixa ele ficar com aquilo lá Que lá é uma âncora Na história deles, velho Pro resto da vida Tem que deixar Você vai tirar isso daí E vamos falar que nunca existiu ainda Deixa lá Aquilo lá é o símbolo Aquilo lá é o símbolo De tudo que é errado No futebol E na política brasileira Aquele negócio lá, velho Aquilo lá vai estar sempre Marcado na história deles É ótimo Essas coisas Vocês não têm ideia É impressionante, né? Porque E é muito É tudo muito Ostentando, assim Sabe? É muito Aquele banheiro Com os displays Os LCD Atrás do espelho Assim Aí você fala Caraca, velho Precisar de tudo isso Né? E os caras A gente pagou bem Deixa eu só fazer Um parênteses aqui Queria aproveitar Que a gente tá Fez uma reformulação No texto aqui Da descrição Da live Queria pedir pro pessoal Depois Com calma Dar uma olhadinha Então a gente tem aqui Um link fácil Pra o pessoal Se inscrever aqui E ser membro do canal Depois a gente tem O oferecimento aqui Da Gate.io É uma das principais Corretoras de criptomoedas No mundo Tem um link lá Pra vocês fazerem A inscrição Pelo Tifosi14 Do Futebol Team Também Que é um fantasy game De futebol Lá Também é gratuito Tem um link também Pra vocês se inscreverem E aí no final Vocês cliquem No Instagram Da Capeline Passam um pouco De vontade Com aquelas coisas gostosas Lá E depois vai no iFood No telefone Da Capeline Ou vai lá Na Capeline Eles falavam Mandar um dia Pra nós Um negócio desse Pra gente experimentar O dia que a gente For fazer uma live A gente te chama Não é, Denisse? Sim, sim A gente organizou Primeiro Do jeito que eu sou gordo Eu vou adorar muito Você é maluco Você acha que não Aqui comemos Mais do que falamos Na vez que a gente foi lá Tem um vídeo aí Coisa mais linda Uma coxinha Parecia uma coxinha De brontossauro Edu Que delícia, hein, meu? Puta, não fala em coxinha não, irmão Tô até com a braboca Não me barrem cada noite, velho É louco Coxinha, velho Coxinha é sacanagem Quem inventou a coxinha É um desgraçado, velho Maldito Acabou com a minha vida Sou louco por ti, coxinha Já viu? Eu tenho umas camisetas dessas Porque, olha É sensacional Quem mais? Vamos ver quem tá mais Eu vou falar Que o região tá pulando carnaval Com o Dudu É Os caras que... Sei não Acho que não, hein Pelo que o Guedes falou Ele confirmou Que tá em outro lugar, hein Vamos ver Deve estar com o Gabigol Eu acho Pode ser É mais provável Ah, peraí O que que é? O Yanag falou aqui Que procurou na festa da Capellini Mas ele encontrou no canal Será que aconteceu nisso aí, Yanag? Vou te contar o que aconteceu Um tropeçou no fio do outro Ele teve que dividir em duas Meu notebook que tava controlando Tava sem bateria Não tava funcionando a bateria Aí pisou no cabo Soltou cabo Aí no final das contas A gente teve que quebrar em duas Eu já mando aí na... É a live do título da Libertadores Isso, foi a live do título Dá uma olhada aí Que você vai ver que Tem duas Parte 1 e parte 2 Meio gambiarra A primeira parte ficou bonitinha Ficou legal É a segunda A gente fez uma gambiarra aí Pra guardar pra posteridade Mas tá por aí, viu Yanag? Pode procurar Se não achar Você avisa A gente manda aí no... No canal Deixa eu ver aqui mais Aproveitando O pessoal também vai aqui No Instagram Sorteio da camisa Olha lá Então Já aproveitando também Manda os likes aí Falta tá like baixo hoje Não tem like hoje na live? Tá todo mundo pulando carnaval Tô falando, cara Tinha que tá com mais like Tem 25 assistindo agora Duvido que os 25 deram like Duvido Não, e outra Já foram 210 reproduções Já do vídeo Olha lá Duvido Então Aí, gente Pelo amor de Deus Gastar um dedinho lá Esquece lá E vai lá Depois que falamos 55 likes Olha o que eu achei Olha o que eu achei Olha o que eu achei É, Duduzão Vamos postar Posso sair nas redes sociais Aí, Marcio A gente encontrou o Dudu Lá na academia Na primeira reunião Das mídias palestrinas Acho que é bom A gente vai falar Primeira reunião É a última Uma reunião histórica Primeira É a última Vou até escrever No Twitter Aqui, ó Falamos agora Da reunião Das mídias palestrinas Pô, é foda, hein, mano Que merda E o Dudu E aí, hein O Edu ia participar Eu quase caí de costas A hora que eu vi A mensagem Eu falei Ah, não Brincadeira, né, Edu Cara, mas, ó Já que vocês já puxaram o assunto Né Vocês já falaram na live Né Que tinha criado-se Um grupo De forma de unir As mídias palestrinas Não importasse o tamanho Pra ter uma comunicação Única Pra evitar Fake news Né É Evitar a propagação De notícias Boatos Às vezes Que às vezes nem são Mentirosos Mas são boatos Etc E pra quem não sabe Hoje foi decretado O fim Desse projeto Por hora Né Já foi em algumas mídias Já foi anunciado A demissão Da pessoa Que era responsável É Por A heroína A heroína Que tava aguentando lá Não sei quantos negros Lá Um com ego maior que o do outro Impressionante Um querendo ser maior que o outro E maior que o Palmeiras Alguns Né Não vou generalizar Porque vai parecer que todos lá são E não são assim Mas não importa Mas é que o problema é que essa minoria faz barulho Como a gente fala às vezes Eu por exemplo não abri a minha boca naquele grupo Vocês Eu vi poucas interações Eu vou falar que eu nem lembrava que você tava no grupo Porque eu não Porque não é um grupo pra gente conversar Cara Aquilo lá não é grupo pra você conversar Velho Assim Tem muito que foi falado lá Né Aquilo lá é um grupo pra você pegar informação Fazer alguma pergunta Pra você tirar alguma dúvida E tá tudo certo né E aí vem a minha segunda questionamento Vai acabar? Se vai acabar Por que o motivo de acabar? Porque se o intuito é você Tem uma Um objetivo nobre por trás Ó E não foi um trocadilho que eu quis fazer não Mas já fazendo tá É um objetivo nobre por trás De juntar essas mídias Eu espero que não acabe Porque se acabar Vai pelo menos pra mim Né Vai demonstrar que tinha um objetivo secundário E obscuro Nisso Que era tentar fazer com que a gente ficasse quieto Ou que a gente só falasse o que eles quisessem Que a gente fosse falar Né Então Eu espero De verdade Que continue Que tenham mais encontros Que tenham outra pessoa pra 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 seguir Eu entendo que ela tenha tido um erro Que pra muitos Principalmente jornalistas Um erro grave Na minha opinião Não era um erro pra demissão Eu entendo que ela tenha sido demitida Por causa disso Tá Eu entendo Eu acho que Só que tem gente lá dentro Que tem que ser demitida Por coisa muito pior E eu acho que é isso que vocês vão falar Pela mensagem que você leu Dela no grupo Você entendeu Que mandaram ela embora Cara Ela errou Porque ela pegou a foto Ela pegou Ela respondeu Conta pro pessoal que ela aconteceu Conta pro pessoal Primeiro que ela aconteceu Foi bem rápido Né Isso daí Naquele dia Foi Eu olhei Porque eu Eu me incomodei demais Tá Quando eu vi Logo em seguida Eu já tinha visto um post Eu não vou falar o canal que foi Dando certo O acerto do Pedro Com o Palmeiras E que o Palmeiras tinha confirmado Aí eu fui ver Eu falei Cara impossível Eu tô no grupo Como que eu perdi isso Né irmão Foi que nem Só que ela respondeu Em cima de uma foto De uma imagem do Pedro Tá escrito Pedro e o Palmeiras se acertam Só espera a liberação do Palmeiras Ela falou É isso Pessoal Agora é só aguardar Cara E depois de Quase 50 minutos Que ela entra Falando que não foi isso Que ela quis dizer Que o Palmeiras Estava interessado No Pedro Então assim Eu acho que Fora esse delay A primeira mensagem dela Do jeito que foi colocada Dá a entender E a pessoa que Eu acho que às vezes Não é nem mal Má intencionada Mas ela quis ganhar Aquele negócio Que a gente falou A pessoa que tá lá Mano Ela tá ligada 100% do tempo Ela quer ser a primeira A colocar notícia É Pessoal muito doido Pra dar o furo Todo mundo é doido Pra dar o furo Né irmão Só que aí O que eu falo Eu 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 Na hora Eu falei Cara Calma que não é assim Velho Porra Se eu No Palmeiras Estava demorando Cinco anos Pra falar Qualquer coisa De qualquer jogador Não vai ser Em duas horas Que o Palmeiras Vai fechar Com o Pedro Velho Porra Para né Tipo Tem aquele senso Seu de Breck Falar Caralho Tem alguma coisa Errada O Egidião Tá falando Que ela pediu Demissão Ela falou Pra gente No grupo Que ela foi Ela foi Desligada Ela falou Aí eu Não sei se eu li Errado Também Pode ser Que eu tenha Lido errado Eu tinha Entendido Que ela tinha Se demitido Eu também Entendi Que ela se demitiu Eu vou Até puxar Aqui Porque eu li Que ela foi Mandada embora Mas a gente De novo Eu posso ter Se Entendido Errado Não faz Muito sentido Ela ter pedido Demissão Sendo muito honesto Com vocês Não faz Então Sabe por que Que talvez faça Vamos Desculpa Só Você quer terminar Eu falo Não Pode falar Vamos lá Isso aqui É uma Converte de bar Então Vamos ver Se você concorda Se vocês concordam No chat Márcio Vocês concordam É o seguinte Se ela pediu demissão Ela pode ter pedido Demissão Exatamente Porque ela fala Ela falou assim Eu estou me desligando Por não concordar Dos jeitos Que o grupo Estava sendo levado Os caminhos Como que ia ser Feita essa Conversa Com a minha Só vou pegar Uma frase aqui Que ela colocou Quero comunicar A vocês Meu desligamento Do clube Em função De uma incompatibilidade De entendimento Em relação A função Deste grupo Certo Então Exatamente isso Que eu estou falando Então Mas ela não fala Que ela pediu Ó Venho comunicar A vocês O meu desligamento Do clube Assim Um que ela não fala Que ela pediu demissão Ou que ela foi demitida Acho que a primeira coisa Que nós temos que Assim Não é claro E a gente não pode Subentender alguma coisa A gente pode ter Alguma outra informação Alguém tem uma informação De lá de dentro Assim Pelo que ela falou Não deixa claro Se ela foi mandada embora Ou se ela pediu As contas dela Até porque ela não estava Nem há 20 dias no clube Nem um mês no clube Entendeu Ok É isso Então vamos ver Umas hipóteses Que eu pensei Em relação a isso Se ela se demitiu Pode ser Realmente Eu acho que É muito provavelmente Essa questão Que você fala Do Digamos assim Será que aquilo Fizeram Para tentar Colocar um cabresto Nas milhas E a pessoa Que é profissional Então É o que você falou E se ela se demitiu Ela pode ter falado Assim Meu Eu não quero Eu não acho isso certo As pessoas estão Me cobrando Elas estão Também pode ser Um subdimensionamento Isso pode ter acontecido Ou um subdimensionamento Do que O que que é Nas milhas palestrinas Porque numa dessas A pessoa fala assim Vamos fazer o grupo As pessoas vão perguntar Uma coisa ou outra E a gente vai responder E tranquilo A gente vai abrir Esse canal Que foi o que a Leila Falou para a gente Na reunião Ela falou A gente vai abrir um canal Para vocês E vocês nunca estiveram Com a gente Falei Beleza Legal As pessoas Têm que entender Que não é para dar furo Porque tem 20 30, 40, 70 Pessoas em um grupo É óbvio Que não vai ser Insider Então beleza Mas o Nicola pode É engraçado Depois a gente vai falar disso Vamos chegar lá Vamos chegar lá Já vamos Não Mas eu gosto de colocar Já plantar a historinha Na cabeça De quem está ouvindo a gente Aqui Porque vai chegar A gente não pode ter furo Mesmo no centro de mídia Tendo um contato Claro Muito mais restrito O Nicola pode Nós vamos entender Por que ele pode Então Aí o que acontece Esse grupo vem Começa a ficar grande Muitas mídias Começam a criticar O próprio grupo É engraçado Porque é o seguinte Aí entra um pouco Nisso que você está falando Para vocês verem Como funciona Com o assessor de imprensa Em relação à imprensa Não vou falar agora Se está certo ou está errado Mas é óbvio Que o assessor de imprensa Que está há 20 anos No mercado Ele tem o Whatsapp De todo mundo Caralho É óbvio Né Então assim Por que a mídia Aparecida Não pode ter Então aí Entra assim Se ela realmente saiu Ela pode ter falado Assim Bom É muita treta Estou fora Então fala assim Do jeito que vocês querem Não quero fazer Eu não vou fazer Sim Eu acho bem provável Eu também acho Tanto o Egídio Acabou de falar Que conversou com ela Né Eu conversei com ela E ela E ela está aí Até no comentário Mandou aí para a gente Aqui no chat Falando que realmente Foi ela que Pediu o desligamento É cara E aí tem que entender Qual que foi a pressão O que ela ouviu Lá de dentro E eu acho que ela Não tem que falar não Cara Porque a gente Já com pouca informação Já tem um monte De história Correndo paralelo Ixi É uma loucura Danado É o que eu falei Se o grupo acabar Se essa aproximação Que a Leila disse Que ia ter Com as mídias palestrinas É um intuito dela Da transparência Etc Se acabar A gente vai entender Que tinha um objetivo Muito maior por trás disso Que a gente não gostaria De participar Eu particularmente não E eu acho que vocês Também não gostariam De participar Agora Se a ideia dela Realmente é ter Essa aproximação Essa proximidade E aproximação com a gente Ela vai achar Uma outra pessoa Que faça parte disso E a gente vai ter Que ficar Extremamente Vigilante Porque Sei lá Velho Foi muito estranho Foi muito rápido Gente Nós estamos falando De uma semana Uma semana Uma semana e meia O negócio desmoronou Foi irmão Foi O negócio é bizarro Eu recebi a mensagem Dela na outra Sexta-feira A gente foi na reunião Segunda Na terça Eu entrei no grupo E hoje acabou Terça-feira É uma semana exata Uma semana exata E sabe É muito complicado Porque o Palmeiras Ele tem um histórico disso Para quem não sabe Já teve um grupo Antes das mídias palestrinas Com o Palmeiras Com menos mídias Eles fizeram diferente Da outra vez Eles não queriam Pessoal que só Fizesse pré-jogo Para jogo Que tivesse conteúdo Inédito Queriam pessoas Que faziam Faziam Porque eles estavam querendo Meio que trazer As mídias palestrinas Para a TV Palmeiras Plus Né Era um dos projetos Né Então eles foram Simplesmente foi assim Quem faz conteúdo Quem faz conteúdo inédito Pode ter Pode depois agregar Com vídeo Pode fazer Com um mini documentário Quem E também faz live A gente está pondo para dentro Então assim Achei legal Né Falei tal Mas não agregar Não era muito Inclusivo Né Dessa vez Quando falaram Pode pôr todo mundo Me chame Me mandem o contato De todo mundo Cara Achei sensacional É melhor É muita gente também Né Para você ter o controle É muita gente É muito complicado É muita gente Agora É aquele negócio Por exemplo Se ela faz Esse canal E para Tecados Eu acho que Fechado Bonitinho Eu acho que funciona Podia ter tido um Telegram Por exemplo Telegram Eu acho que é muito mais Uma ferramenta dessas De anúncio E de conversa Porque ela cria o tópico E dentro daquele tópico Ela faz o chat Daquele tópico E o assunto rola Além do tópico Exatamente O Telegram É muito melhor Aliás gente O Tifosi Tem o Telegram Está na nossa descrição Temos o nosso O WhatsApp Também Que é um restrito Mais para os membros Eu vou pôr o Telegram Aqui no link Põe o Telegram Que é muito legal Eu acho na descrição Mas eu vou pôr aqui No chat Põe no chat Que o Telegram É muito legal para isso É muito legal para a interação Você cria tópicos de conversa Você cria enquete Você cria votação Você cria multimídia É bem bacana Né Então assim Talvez funcionasse melhor Né Mas era questão de evolução Acho que tudo isso É uma evolução Desculpa até te cortar Você podia ter a melhor Ferramenta do mundo O problema Não foi a ferramenta Irmão De verdade Não é a ferramenta Foi muito claro Que o que aconteceu lá Aconteceu porque Tinha pessoas que Faziam questão Estar lá Ou não é interesse Para elas ter aquilo lá Exatamente Então assim A gente podia ter Pelo menos A impressão que eu tive De verdade Isso me deixa Muito chateado Porque a intenção Ela é ótima Só que as pessoas É aquilo que eu falo Quando você tem Dentro de um grupo Alguém que quer Estragar aquilo lá A força que aquilo lá Tem para estragar E apodrecer o resto É absurdamente grande Não E sabe Aliás Eu queria fazer um parênteses Eu queria dar um parabéns Para as medidas Parecidas Estavam lá Engajadas Como eu falei Sempre que o outro Não é cego E dar os parabéns Para quem deu a cara Bater Porque é muito fácil Só criticar Eu já falei aqui Eu odeio falar isso Mas assim Parece que eu estou Querendo dar Sabe Mas o problema é o seguinte E uma coisa Que eu sempre falei Para o Marcio Que até o Marcio Falou na entrada Do programa Quando a gente entrou Começou Eu veio da política Do Palmeiras Sabe Eu vi lá atrás Eu me tornei sócio Para ajudar A eleger Novos conselheiros Para tentar mudar E melhorou Sabe Mas a missão Era voltar Para a bancada A nossa missão Era voltar Para ser torcedor E o que acontece O Palmeiras Sempre tem Umas tretas Muito absurdas Então Sempre tem O cara Que quer Sugar do Palmeiras O cara Que quer viver De Palmeiras É difícil É difícil E o que acontece Tem gente de fora Também Que por Terem fatores Acabaram entrando Começa a ficar Enciumado Começa a falar Um monte de coisa E não sabe Ou recebe Informação Torta E começa A criticar A criticar A criticar Mas Porra É difícil Você estar lá dentro Ser chamado De vendido Aqui fora E não sei o que É difícil Não Você ser palmeirense Para caramba E você ter que ouvir Alguém te chamar De gambá Se alguém um dia Me chama de gambá Eu já tive briga Com gente Que falou besteira Para mim Você entendeu Eu acho que tem Alguns limites Que a gente Como principalmente Torcedor E ser humano A gente tem que respeitar O coleguinha Que está do outro lado A gente pode até Não ir com a cara Da pessoa Ter uma opinião contrária Mas eu acho Que tudo tem um limite E você perde Às vezes o limite Quando você está Atrás de uma tela De celular Ou uma tela De computador Você fala o que quer E aí você acaba Ofendendo muitas vezes É muito triste isso Foi muito De verdade Foi bem desagradável Eu vi que a gente Está numa situação Quando a gente Olha para isso Eu achei que fosse Mais unido Mas também tem Outro lado Tem o lado Copo cheio Em compensação Vi várias outras mídias Que tiveram Uma postura Muito legal Várias Mídias que eu nem conhecia Mídias que a gente Acaba conhecendo Gente que Meu, lá do Cafundó Do Rebelbroco Legal, cara Legal E eu acho Que vai afunilando Eu acho que Por isso que É muito legal O que você falou Da intenção Se for um negócio Que é feito De boa intenção Para funcionar Eu tenho certeza Que vai funcionar Sabe Porque o Palmeiras Tem uma estrutura Fudida para isso É só querer Sabe Agora Se não foi feito Para funcionar Não tem que funcionar Não vai Semente boa Não prospere Em terreno ruim Isso é verdade É verdade Se tiver uma ruim Do lado ainda Se bobear Apodrece o solo Puxar todo o nutriente Não cresce nada Então Eu acho que De novo Eu acho que Foi mega Foi muito rápido Deveria ter tido Um tempo mais Para maturar Eu acho que As coisas Que não serviriam Para aquele tipo De grupo Para esse tipo De aproximação Iam sair Naturalmente Não iam se adaptar A uma seriedade A uma A uma Não sei A uma forma De se pensar Não que todo mundo Tem que pensar Da mesma forma Mas principalmente A forma de agir De respeitar o coleguinha Acho que com o tempo Aquilo lá Ia se filtrando Até você ter realmente As pessoas que gostariam De participar E estar lá E estar participando Daquilo de uma forma legal Entendeu? Sim, sim Deixa eu ver uma coisa Aqui O que o pessoal Está falando aqui Estão mandando Um chupa para mim Aqui Está foda Deixa eu ver Vou pôr aqui Vim pelo Diego Firmino Chupa Edu E esse Diego Ele não participa De live? Não? Cadê ele? Cara, algumas Algumas O Diego O apelido dele Era o Nicolinha Ele trazia algumas notícias Para a gente A gente usava ele Como Nicolinha Do Sem Empolgar Deve estar feliz agora Então, hein? Está em destacão Está aí Olha aí Destacão aí, velho Os caras mandando Chupe Edu Para mim Foda, hein? É nóis, velho Chupo O pessoal O pessoal está mandando Aqui no nosso Twitter Que o Clube Social Do Palmeiras Alagoa, hein? Com a chuva Pô, que pena Eu tenho um vídeo Da praça Em frente ao Orleans Park Você quer que eu te mande Você coloca aí? Ah, eu não quero Mostrar a tragédia, não Já tem muita, já Ah, daqui a pouco Já Isso aqui é rapidinho, velho Nós temos dinheiro, velho Daqui a pouco Tem uns dois Uns dez caminhão-bomba lá Já tira tudo lá Está tudo certo Pega aquela piscina lá, velho Eu vou te falar Eu moro aqui perto do Do estado dos Tricas, né? Eu moro aqui Porque eu vou falar Tricas Pro resto da minha vida, velho Porque esse negócio Tem que pegar Para sempre Eu acho que eles pediram Eles pediram Eles pediram Eles pediram Então eu preciso falar Cara, se choveu Se choveu no Allianz Desse jeito E choveu aqui Na minha residência Do jeito que eu ouvi Que choveu Quase duas horas Bixão, se alagou o Allianz O Clube Social Irmão Eu vou procurar aqui Já, já, velho Meu Deus Já vou procurar aqui, velho Mas nunca desejando mal Para os outros Não Só uma fratura exposta Eu acho que fratura exposta Dando para colar tudo No lugar Acho justo Deixa eu ver Aqui, ó Defesa que ninguém passa Nós simples torcedores Que compram camisas oficiais E assinam o PPV Para ajudar o Clube As mídias alternativas Têm mesmo uma interação Entre elas ou não? Às vezes vemos Algumas críticas dirigidas Olha Defesa que ninguém passa Eu, particularmente Como eu falei Eu estou no Palmeiras Participando na vida Desde 2011, 2012 E é uma das coisas Que eu sempre falei Em todas as lives Que a gente fala de Palmeiras Para mim Só me trouxe amigos Sabe? Então até hoje Está me trazendo amigos Pessoal das mídias Que faz live Com a gente É o Edu aí, ó Acho que é a vigésima live Que você faz com a gente Já, Edu Eu acho que é uma Sétima, oitava Já faço Tranquilo Então eu consegui Muitos amigos No Palmeiras Eu falo por mim, né? O Márcio, eu acho que nem A gente é da mesma faculdade Mas não era tão próximo Foi o Palmeiras Que não é o Egídio O pai dele O Regis também O Serjão O Palmeiras, né? Que é do Tifós aqui O Pafume Então assim Porra, conheço uma porrada De conselheiro Conheço o pessoal do Amite Também O Ted Que é lá de Lisboa De Cascais O Fabinho O Fabinho Da Tifamena O Sabe? O Fernando Conheci o Fernando agora Pô, o cara bacana Também conheci lá Na reunião Era o dia da reunião, né? Caramba, na reunião O Gabriel Morim Que todo mundo mete o palmeiras O Gabriel Morim É gente boa Eu acho um absurdo, velho Ele é muito gente boa Ficou chamando ele de corintiano Coitado Para com isso Não, mas eu É um negócio que Eu não vou aceitar nunca, velho Assim O cara é muito palmeirense, velho E você ouvir isso daí Eu fico Eu fico bravo Porque um dia pode acontecer comigo Eu vou gostar Que alguém me defenda E aí Mas eu acho que O que ele quis dizer aqui Ô Denis É que Assim Não são todas que se dão bem Eu A minha mídia A mídia do Sem Polgar É minúscula É pequeniníssima Mas independente disso De novo Tem uma coisa que Eu acho que une Todos nós O Palmeiras E se Você Se você Você que está ouvindo Alguma mídia aí Que gosta de tretar Fazer alguma coisa aí Você mesmo Tem vários lá no grupo Alguns Se você Gosta de apontar o dedinho Para o amiguinho Lembra que vota 4 para ti Fora isso Fora isso Tá Fora isso Tem uma coisa Que une todo mundo E que deveria Ser maior do que Seu ego Que é o Palmeiras Se você acha Que outro cara É um gambá Significa Provavelmente Que para você O Palmeiras É menor do que você Acha que seu canal vale Ou que a sua mídia vale Ou que a sua informação vale Então só fica Esse recado Que eu acho Que eu tinha que dar Não ia escrever isso lá Porque eu acho Que ia dar mais treta ainda Mas que tem negro Que tem o rei na barriga Que é Vou te falar E eu nem conheço As mídias Para você ter ideia Eu fui dar uma olhada Quando começou as tretas Eu falei Deixa eu ver Mídia grande Nos canal grande Lá Tretando de bobeira Pois é E outra Como falei Essa questão Das críticas dirigidas Eu acho que é o seguinte Eu li umas coisas E o que o cara faz O espertão Ele pega Primeiro Ele se esconde Atrás do Twitter Que é uma merda De mídia social Na minha opinião É uma rede social De merda Por quê? É curto Você não consegue Escrever direito Ou seja Você é treinado É uma ferramenta De ódio mesmo Porque você é treinado Para digitar rápido Um pouco Para ninguém entender direito Se ninguém tem Olha só Olha só que loucura Se alguém pegar O que eu estou falando agora E cortar Eu tenho os três As três O pessoal da comunicação Que me corrija O pessoal O Márcio De cinema Você tem A minha entonação Você tem A minha A minha mensagem Que é o que eu falo Né? E a minha língua Que é o meu código Certo? Então assim Eu usando isso aqui Já parece Que eu estou dando Uma zoada Sendo irônico Brincando Mas falando sério Também tem essa questão Da entonação Falando entre amigos E de boa Não estou xingando ninguém Não estou bravo Então assim Mas se alguém cortar Cinco minutos Do que eu falo aqui Cara Eu posso virar um nazista Sim Pode mesmo Posso ser um cara Impositivo Posso estar sendo Ditatorial Posso estar Apontando o dedo Na cara de alguém Se alguém pegar Um vídeo assim Alguém daqui a pouco Pode cortar aquela Flares que eu falei Da fratura exposta E falar que eu desejei Que um outro Quebrasse a perna Em doze vezes Se um jogador Do trica Quebrar a perna Hoje Postar esse teu vídeo Colar assim No timeline É mesmo É isso aí Então assim Sabe Você é cancelado Por os triques Então Que dó Também vai ficar Bem triste Eu tenho tanto Aí o que acontece Aí o que acontece Então vamos lá Isso que é uma ferramenta Que tem a minha voz O meu rosto O meu código Funcionando Minha entonação Perfeita Imagina um negócio Que é feito Com 300 caracteres Pra você não escrever direito Não tem tua voz Não tem tua cara Muitas vezes que nem cara tem Não então Aí que tá Aí o cara nem cara tem O cara põe uma figurinha Lá do Sei lá Da família dinossauro O cara põe lá O Dino Vou fazer Vou fazer o Dino palmeirense Lá Vou fazer o Dino palmeirense E vou falar Ou do Baby Baby palmeirense é legal Porque você pode acabar Com todas as fases Não é a mamãe Sabe Cuidado Que o Breno Lopes Vai te processar Se fizer isso Então Nem sei porquê Tá vendo Nem tô ligado Porquê Não entendi É que eles falam Que o Breno É Babissauro Ah Babissauro Ele é o pai do Santos Tá vendo Porquê não é o Santos antenado Olha aqui O YouTube antenado Não é a mamãe Faz sentido É o pai do Santos Não é a mamãe Dá uma zoada ainda Na Leila Se o cara quiser usar O não é a mamãe Pra mamãe Leila Então E aí o que que acontece O cara fala Onde vai abrir Fala com o ódio Supremo Minha mamãe Ela não é não Minha mamãe não é não Nem tia Nem parente Eu respeito ela Com o presidente Palmeiras Mas cada um na sua Né Pelo amor de Deus Então E assim sabe gente E é uma ferramenta terrível Pra isso Pra comunicação Aí o cara só põe o ódio dele lá Diário Aquela Aquela gota de cuspe Parece o Mortal Kombat O Reptile né Lembra do Reptile O cara cuspe ácido Lá no Fatal Nossa Então cara É difícil né Aquele cuspe diário de ácido E nossa Eu sou muito legal Nossa Eu tenho milhões de seguidores E aí Mas aí Aí você chama Aí você poderia chamar pra lá Não vem Não dá pra trocar ideia com o cara O cara não existe Não não dá Mas enfim Então E aí o que que acontece Aí o cara pega Joga um monte de coisa dessa De ódio Pra ver se alguém Fisga Se ele pega um bagre Entendeu Porque já que é muito fácil Você fala assim Se todas A maioria das mídias Tá nesse canal Fala assim ó Olha lá Tem o cara Tem o cara lá falando besteira Na mídia lá do palestra No grupo lá Pode ser todo mundo Ah É O cara tá escondido lá Mas não fala nada Pode ser É É simples Hoje em dia tem tanta gente Pra todo lado Que você fala alguma coisa Sem ter um alvo específico Tem cara que vai ficar dodói Entendeu Vai Vai É que na verdade Vai ficar dodói Porque vai vestir a carapuça Também Viu deles É isso Assim É que eu falo Você tem que tomar cuidado Porque às vezes Você pode vestir uma carapuça Que não é sua Você vai vestir a carapuça Irmão Mas é como eu tô falando Edu Porque o que acontece Às vezes você tá num dia ruim Aquela ferramenta de ódio E você liga Tá porcaria todo dia Eu concordo Você tá num dia azedo Você começa a digitar Que é um cretino lá Você dispara lá Você ativa o combo De Foi um joguinho de luta aí Você ativa o combo De cusparado de merda Jato de merda É verdade Você vai parar lá no negócio Isso parece uma besteira Perde o foco Perde a razão Eu também acho Então é isso Defesa que ninguém passa Eu não sei A gente Não Mas tem umas mídias Que não se bicam sim Tem algumas mídias Que não se bicam sim Entendeu? Tem Infelizmente tem Eu acho um absurdo Mas tem Você viu lá no grupo Era claro Eles só não queriam dar nome Mas era claro Que tava tendo cutuco Entre algumas lá E eu acho um absurdo E eu fui falando Eu fui lembrando De todas as mídias Que fizeram live Com a gente Porra Faltou agradecer aqui O Dio O pessoal da Armada O pessoal da Arquibancada O pessoal da Arquibancada O pessoal do O Julião Porra Julião Julião é parça Julião assim A Cássia também A Cássia A Luana Maluf Fez live aqui Na Bela Tifose Com a Cacau As meninas também Do futebol Eu tenho vários grupos É tanta gente É tanta gente Que vive nesse O que que é a única coisa Que é incomum A tudo isso Palmeiras É isso Quando sai isso Em algum momento É onde dá o problema Só isso que eu falo Serve até pra Leila O que eu penso É que serve isso Até pra Leila Hoje Ela não é a Leila Pereira Ela não entendeu Isso ainda Tá cedo ainda Pra gente chegar Nesse nível De crítica Pelo menos Na minha opinião Ela não entendeu Isso que você tá falando Edu Vem junto Com a carta Da Mancha Verde Se vocês quiserem Mudar Eu acho que a gente Pode falar Mas Ela não entendeu Ainda que Há dois meses Há três Tá entrando Começando Do terceiro mês Há dois meses e meio Ela não é mais A Leila Pereira Ela é a presidente Do Palmeiras Ninguém quer saber Se ela é presidente Da Fã Se ela é presidente Da Crefisa Se ela é casada Com o tiozinho lá Ninguém quer saber Ela é a presidente Do Palmeiras Ela representa O maior clube do Brasil Se ela não entender Isso De verdade Aí eu tô tentando Tirar o ego dela Fora dessa brincadeira Vou falar pra você Teremos Três anos Que podem ser Felizes Esportivamente Mas teremos Três anos Extremamente tensos Politicamente E da parte De fora Das quatro Das quatro linhas Eu acho que nós vamos ter Um problema muito sério Se ela não entender isso De verdade De verdade Não é questão de contratação Aí nós vamos ouvir A cara da mancha Mas ela tem que entender Que hoje Ela é presidente do Palmeiras Ela não é a Leila Pereira CPF não Tanto que Tanto que ela não percebeu ainda E assim Eu acho que tudo Eu espero que seja Um aprendizado Eu acho que ela vai aprender Porque assim A gente falou aqui Das mídias Da reunião Cara Ela foi super Aperta Foi super Solícita Você vê Quando a pessoa Tá falando aquilo Lá pra vazar Lola Ficou uma hora Trocando ideia Sabe Né Marcio É que assim Eu tenho um cara de tonto E as vezes eu posso ser tonto Muitas vezes eu sou tonto Mas assim Eu acredito em uma pessoa Porque assim Se eu acreditei naquela pessoa Ela me falou O que ela acha E ela diz que pensa aquilo Eu acreditei E as coisas Vão caminhando Pro destino Razoável Beleza Se não der certo Ou se a pessoa Se mostrou fácil Eu fiz minha parte Eu dei O que ela pediu Que é um voto de confiança Ela pediu Um voto de confiança Falei Tá bom Tá aqui Lê Cara Ela tá muito tempo Pouco tempo também A gente não pode Cair sem tanto E assim Aí o pessoal Já despeja o molde Fala assim Olha Eu acho o seguinte Eu acho que ela tem que aprender E eu acho que Faz parte E dá tempo ainda de aprender Paulo Nobre Que o pessoal Deve falar também Foi o melhor presidente Errou pra caralho E eu admiro o Paulo Nobre Tá gente É o cara que Que assim Eu lutei Eu lutei como Sócio do Palmeiras Pra ele se eleger Sabe Fazendo Panfletinho Fazendo Apoio Pra conselheiro Pra votar Pra depois Ele entrar Porque ainda era eleição De conselheiro Não era nem direta Sabe Então assim Cara É um negócio Muito louco Porque Essas pessoas Ninguém aprendeu Pode ser o empresário Que for Mas ninguém nasceu O futebol é um negócio Muito complexo O futebol é muito grande Você mexe com muito Você mexe com um negócio Chamado paixão É um clichê Mas é verdade Sabe O futebol E fora você mexer Com paixão Você mexe com Egos De outras pessoas Empresa Você mexe com ego Mexe Só que você tem O poder na mão Você faz o que você quiser A diferença é que Quando você vai pro futebol Você mexe com um negócio Chamado paixão Com torcida Você não tem como Você assinar um cheque E mandar todo mundo Ficar quieto Era a impressão Que passou-se Quando a Leila Foi eleita Que a Mancha Ia ficar quieta Por causa do Carnaval A gente sabe O aporte Que a Que a Crefisa faz Na escola de samba Da Mancha Isso tá claro Não tô Não é Notí Não é É verdade Ela é patrocinadora Do Carnaval Ela é patrocinadora Oficial Da Mancha E tá tudo bem Não tem problema E eu achei Que a postura da Mancha Foi maravilhosa Entendeu Esperou Deu tempo Pra ela entender Deu dois meses Pra ela falar assim Hoje eu sou presidente Do Palmeiras O que que eu vou fazer Tá bom E cara Dois meses Dela lá Que Particularmente Eu acho que ela errou Em algumas coisas Acertos Até agora Pra mim Quase nenhum Sendo bem honesto Com você É pouco tempo Pra você falar Que acertou Mas ela já Já teve uma cota Bem razoável De erros Que ela teve E a Mancha Tá soltando o dedo De acordo com o que Ela tá vendo E eu acho que tá certo Sim Sim Então E assim Ela tem que aprender Porque o Palmeiras É muito grande É uma coisa Que eu até tava falando Hoje Lá nesse grupo Até Por cima É cara Palmeiras Não é um time De futebol Comum Sabe É um negócio Muito doido É um negócio Que envolve famílias É um clube tradicional De São Paulo Sabe Palmeiras Palmeiras é uma mistura Palmeiras é uma mistura De time de futebol Super Famoso No mundo inteiro Com o clube Tradicional De São Paulo Que tem outros esportes Sabe Que tem competição Tem cara Que patina É campeão De patinação Campeão mundial De patinação Lá dentro O Hugo Yama Um dos principais Esportistas Da história do Brasil O idealista olímpico De ping pong O cara é do Palmeiras O cara se fez O Palmeiras é um universo O Palmeiras não é um clube Só de futebol A pessoa fala Tem que ser Só de futebol Falei Cara O Palmeiras é um universo É um mini país Que tem a torcida lá fora E lá dentro É um clube Que é super multicampeão De tudo É importante Basquete O Palmeiras foi um dos fundadores Da Liga de Basquete Do Brasil O Palmeiras foi um dos primeiros Eu estava vendo O que a gente estava vendo Lá no museu Eu ia falar O museu é o primeiro O Japão de visitar O museu Olha Visite o museu Do Palmeiras Tem cada coisa O Palmeiras foi o primeiro Sei lá Campeão O primeiro A fazer um campeonato De cuspe Era o Palmeiras O Palmeiras estava lá Ou foi o Palmeiras Que inventou a regra Porque ele que inventou o esporte É um negócio Tem umas coisas absurdas Naquele Museu Que você fala Cara Isso aqui é assustador Dá até medo De verdade A gente fala um monte De grosério aqui De futebol Nesse papo de boteco Aqui E aí você começa a ver Cara Eu estou falando Um negócio aqui Sabe Como eu não tenho Esse negócio A gente Né Marcio A gente é meio Aquele negócio É um Isso que o Edu falou Ninguém quer ser Marcio Palmeiras Né Edu E aqui Entre amigos aqui Aqui não E aí você pega E você fala Caralho Dá até medo De estar falando Uma coisa De um negócio Centenário Que mudou a vida De tanta gente Sabe Porra Aqueles caras Segurança Você olha para o segurança Do Palmeiras E fala Caralho Esse cara Está aqui Desde que eu era sócio E aí você olha A cifra Puta A vida do cara A família do cara Come Bebe E respira Por causa do Palmeiras Sabe E assim Aí por causa De uma cagada De um nó cego Falando besteira Posso pôr em risco isso Porque aí tem que cortar custo E aí o time Na época do Tironi Porra Tem que Tem que fazer um monte de coisa Assim O Palmeiras quase fechou mesmo Sabe Teve ficar Tinha gente Eu falei isso na outra live O Palmeiras teve Tinha gente Que defendia Que o Palmeiras fechasse Pelo menos um ou dois anos Para reduzir custo E para revoltar Na quarta divisão Sabe Então Isso aí Cara Eu não sei nem explicar O que Que eu sinto Assim Quando eu vejo uma coisa Eu falo assim Cara Você está ganhando Uma grana aí O canal grande e tal E porra Você está Você está querendo fazer o que Você quer depreciar O teu O teu Ganha-pão Ou o ganha-pão De milhares de famílias É muito doido Ó Então E entra nisso aí Que o Defesa Que ninguém passa Está falando Da expectativa muito grande Eu acho que É muito grande Viu O Defesa Que ninguém passa Em pouco tempo A gente tem que esperar A gente tem que esperar Ela participar Dos primeiros campeonatos Ô Denis Mas deixa eu te fazer Uma pergunta Você acha que Foi a torcida Que colocou uma expectativa Nela grande demais Ou foi ela Que puxou essa expectativa Nas groselhas Que ela falou Ela ficou falando Groselha um ano Aí faltando dois meses Para começar o mandato dela Começou a despejar Groselha E vamos lá Dá para pegar um monte A internet não deixa Não nos deixa mentir aqui O quanto de coisa Ela falou Para colocar E inflamar Essa torcida E ainda mais Que é o que eu mais falo E eu converso com muito palmeirense Para que que ela foi falar tudo isso Se ela era candidata única Para que que ela ia falar Para que que ela falou Aquele monte de coisa Que ela não ia medir esforços Que o time do Palmeiras Não ia ser mais Como que é que ela falou Não ia mais disputar O Palmeiras ia ganhar Ela pôs Esse é o perfil Esse é o perfil dela Não, mas tudo bem Mas então, Marcião Então não foi a torcida Não foi a torcida Que colocou essa expectativa nela Ela que puxou a responsabilidade Para ela Exatamente Ponto É porque É o perfil dela Ser assim Eu acho que os dois Eu acho que é um pouco Porque nenhum Não existe Não existe um único Mas é que ela levou A torcida Então Mas é que tá Você imagina A pessoa é patrocinadora A pessoa É multitilhardária O pessoal achou É o Palmeiras Ela falou Ela puxou muito E assim De verdade Se o Palmeiras Estou batendo a madeira Aqui três vezes Se o Palmeiras passar três anos Com ela Sem ganhar título Nossa E vamos lá Pode acontecer Gente Nós estamos participando É futebol, irmão Isso aqui é futebol Não é Isso aqui não é basquete Isso aqui Você tem um time Muito melhor Com mais dinheiro Que só ganha A gente já viu isso Pode acontecer Essa mulher Ela vai ser enxotada Do Palmeiras Vai ser enxotada Entendeu? Vai ser enxotada Agora Eu acho que nós temos Que dar tempo ao tempo Vem um pouco naquilo lá Ela precisa entender Onde ela está Eu acho que ela Não entendeu ainda Porque se ela entendesse Ela já tinha mandado Oliveira embora Primeira coisa Ela não precisa Puxar essa responsabilidade Para ela Por mais que ela queira Mostrar que ela é fodona Entendeu? Ela não precisa Não precisa É verdade Ela já teria mandado Só uma coisa Eu estou respondendo Aqui a Yanag Porque ele está falando Do tênis de mesa E tal Dá uma olhada no site Na parte do clube social Yanag Tem lá todos os esportes Dos diretores Tem uma coisa assim Desculpa Só para falar Para o pessoal Também ver o site Do Palmeiras Tem muita coisa Do clube E eu acho que ela Não entendeu ainda O que é ser presidente Do Palmeiras Ela não entendeu Ela está Entendeu ainda Só que eu acho Que hoje Hoje Eu estou falando hoje Porque para mim Quando a maior torcida É organizada do time Que é a torcida Que vai dentro do estádio É a mesma torcida Que levantou ela E entre nós aqui Foi um grande De um pilar Para ela Na eleição dela E na construção Da imagem dela Dentro do Palmeiras A gente não pode negar isso E se ela negar isso Ela vai ser uma louca Tanto que o Paulo Nobre Sofreu demais Quando ele virou E ele começou A bater de frente Com a mancha A gente sabe disso O tanto que o Paulo Nobre Sofreu Quando ele começou A bater de frente Com a mancha verde Toda a diretoria dele Por sinal também Viu Edu Conheço o cara Conheço o cara Que quase E o Bafume Aliás Até participou Deu uma ajuda Para trocar ideia Para os caras da mancha Porque tinha cara Sendo ameaçado Que eu invadi a casa Não invadi Mas tipo Pressão psicológica De diretor Olha o que vocês estão fazendo Com a torcida Fica esperto Eu lembro do Toninho Que foi diretor Das torcidas Que ele era da TUP Pô O homem sofreu Ele era do meu grupo político Tá louco Você tá doido A Leila vai sentir a pressão agora Essa carta Eu não sei se você vai mostrar aí Pra gente falar um pouquinho dela Deu Deixou muito 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 Claro Que ela não vai ter paz Enquanto ela não começar A tomar algumas decisões Um pouco mais assertivas Dentro da sociedade Esportiva Palmeiras O Marcio Quer dar uma lida Na carta Pra gente A gente continuar O papo O que você acha Eu acho legal Coloca aí Ele ler junto Eu acho que é bacana O pessoal Que a gente vai comentando Eu concordo muito Com o Guedes Que você tá falando aqui Ele é mal assessorado Ele trabalha Feito programa Em antiquado A gente falou E ele tava nessa live A gente falou disso Porque ela quer Pode ver Então A Luísa trazendo futebol Gostei da comparação dele Não, isso é certo Porque é o seguinte Vamos lá Olha só Olha só o que aconteceu Virou Antes de ser eleita Mulher E não precisava disso Porque já tava eleita Ela virou A mulher Empoderada Gestora Bem sucedida De negócios Então ela se tornou Um símbolo E tanto que ela se abraçou Também Outra causa importante Que também Ninguém tá falando Que não é É questão de discriminação E do problema Que o futebol tem Em relação a machismo Em relação a amadorismo Ela falou também Na reunião pra gente Ela não tem esses Como é que ela falou A palavra, Márcio? Eu sempre esqueço a palavra É que ela foi pro lado De tipo De preconceito De tipo De um preconceito Sim, discriminação Mas assim Ela falou uma coisa Que assim Ela não tem os vícios Ela não tem os vícios Do mundo do futebol Ah não Ela ia trazer Uma Eita Aí ela trazer Só que isso é É antagônico Com o que ela tá fazendo Totalmente Porque ela tá assessorada Ela tá assessorada Pra um cara Que é mais cobra criada É um rato É um rato No mundo do futebol Eu não vou ofender o cara Porque assim Não, mas não tô Não, tô ofendendo o rato Eu não tô ofendendo ele Eu não tô ofendendo Tô ofendendo o rato, cara Tô com a carta Se você quiser que eu leia rapidinho Eu acho que você tem que ler sim Eu vou pegar O que que eu pego aqui, mano? Ah, você que sabe Não, fala aí Vai, lê aí Vai, pronto Tá fácil Tá mais rápido Lê inteiro mesmo? Porra Quer ler um pedaço? Quer ler? Vamos pra época da escola É, jogralzinho É Cada um lê Lê um parágrafo Cada um lê três linhas Tá bom? Eu tô voltando A sexta série Ah, vai cagar, Marcio Sabe ler, porra Eu detestava isso Não, ela tinha que ser Passar um dia Tirou ele da zona de conforto Já sabe o dia que você quiser Provocar o Marcio Você só põe ele pra ler, velho Quer que eu leia? Eu leio, caralho Não Não achei Vou ler, então Tá aqui Calma, Marcio Você que me mandou o PDF Não mandou nada Porque o Denis mandou o JPG E um tava embaçado Eu falei É o meu óculos Depois eu mandei o PDF ainda Pra você O que eu abri aqui, pô Só mandou mandar o empapiro Pra você Empapiro A próxima vez manda em áudio Assim eu não tenho o que ler E só escuto A profissionalização efetiva Do nosso clube É um assunto urgente E necessário Não há mais espaço Para acomodações políticas Em nossa estrutura Um gigante Que movimenta quase Um bilhão de reais Mais por ano Esse movimento Deve ser realizado De maneira a não ferir Nossa cultura E nossos princípios Mais do que isso É preciso que tal movimento Se dê por meio de busca Por profissionais Com histórico positivo De atuação Que gozem de amplo prestígio Em seu campo de atuação E que tenham respeito Das diversas partes Com quem devem lidar Torcedores, jornalistas Clientes, funcionários E parceiros Vocês têm algum comentário Nesse ponto? É Aí já vai Uma coisa totalmente Que não é hoje Que goza Esse senhor Que é o que eles vão falar Agora Que é O histórico De respeito A instituição Também é fundamental De maneira a evitar Desgastes internos E externos Que arranha a imagem Da instituição E prejudica Nossa capacidade De buscar Os objetivos Da CEP Em harmonia Com todos Remando na mesma direção Nesse sentido Temos observado Os problemas E questionamentos Relativos A contratação Da empresa Tudo Comunicação De Oliveira e Júnior Tal contratação Aliada à maneira Como seus representantes Têm se posicionado Tem sido forte Fonte de rusgas E desavenças Internas e externas Principalmente com torcedores Comuns e organizados Aliás Aquela imagem dele Batendo boca Com o torcedor Aquilo lá É inadmissível Ao meu ponto de vista Foi um erro Márcio Aquilo lá foi um erro Eu comentei na hora Acho que foi com o Bruno Massa Não sei se falei com você Foi um erro nosso A gente não ter falado Disso com eles Porque deveria ter falado Pelo menos para o Oliveira Porque assim Para o Oliveira Você quer o respeito Porque ele falou Que ele queria o respeito Ele estava querendo Fazer um trabalho profissional Estava fazendo O que ele achava correto E tal E eu falei assim O problema é que Você começou mal A torcida está puta com você Todas as cagadas Que você fez também Não é só porque você é gambá Isso é um bom Isso é um bom Nível de discussão Porém você chamou A torcida para porrada Cara Isso não é profissional Acho que isso é importante Falar também Se o cara não tem Inteligência emocional Ele ficava na casa dele Assistindo o jogo em casa Não tinha nenhum motivo De ele estar lá Se a Leila fala Que é a empresa dele Para que ele está lá No estádio Jogando o Palmeiras É porque senão Se você só vai Contar a empresa de Palmeiras É difícil também É porque hoje Você está ao lado Do presidente De um dos clubes Que hoje Está mais ganhando Títulos no país É exato Se ele fosse Assessor Do presidente da Portuguesa Ele não ia estar lá Você sabe o que eu acho Você sabe o que eu acho também Tem uma questão também Que a Leila Deve usar ele De blindagem Por mais mal assessorado Que ela esteja sendo Pela questão Do modernidade Tanto que Pode ver Tanto que não é o foco dele Que quem mexe Nas redes sociais Dela é quem Ela mesma Se fosse um assessor Antenado Querendo fazer Um negócio Mais bacana Ele poderia estar Com as redes sociais Dela Que aliás Muito jogador de futebol Usa Esse tipo de serviço Vai tentar falar Com um jogador de futebol Então assim Cara Então assim Não faz Bom, enfim Mas continue Não faz sentido Vai lá Professor Eu perdi Aqui onde eu estava Cagamos A atuação O Denis Tem cara De Se fosse professor Ele ia ser aquele professor Que não ia deixar a galera Colar Não, ia ser aquele professor chato Lógico Eu me ferrei Tanto na faculdade Por causa disso Você acha que eu ia deixar? Aquela desgraça Na faculdade Que nós fizemos Deixa as crianças Feliz A atuação Do referido Não faz propaganda Do referido profissional Como temos visto Em vídeos Que circulam Entre palmeirenses É de liderar A comunicação Do nosso clube Despachando Em suas dependências E ingressando Em ambientes de jogo Tendo em certa ocasião Inclusive Já participado De bate Com torcedores Trata-se Evidentemente De postura Claramente inadequada Para um profissional Que trabalha Em nossa gremiação Isso por mim Já bastava Não precisava Ter mais nada Aí eles colocaram Mas não é só isso Então só piora O profissional Em questão Conforme a mídia noticia Assessora Atletas do próprio clube Além de ex-presidentes E diretores Em exercício De rivais Incluindo aqui O diretor de futebol Da agremiação Que decidirá conosco Contra o nosso clube O time da Recopa Sul-Americana Materializando assim Um evidente E cristalino Conflito de interesse Conflito de interesse Elevam justificadamente As exigências De cada ação E decisão Sejam fundamentadas Explicadas Conflitos de interesse Deterioram Ambiente Institucional Gerando dúvidas E questionamentos Legítimos Sobre as motivações De decisões Às vezes simples E corriqueiras Não é por outro motivo Que qualquer manual De boa governança Proíbe esse tipo De situação E isso a gente Falou muito Semana passada Com o Guedes Sim, sim É bem isso Não tem Acho que Tá bem claro Não tem muito o que dizer Já leu tudo? Não, falta um finalzinho aqui Mas eu acho Que você mandou pra ele A carta Não foi a de hoje Da mancha Que hoje foi pior ainda Tem uma outra É verdade A de hoje Marcião Lá de hoje O bicho Essa aqui é do dia 24 Então eu não vi Essa nem eu vi ainda Então eu vou ler pra vocês Acaba aí Então Acaba aí Marcião Que eu já vou engatar a outra Pra você ver que o bagulho Tá fervendo pra titir E é importante E é legal isso Porque é o seguinte A gente mostra também Até pra falar bem A escalada A torcida É a escalada E a torcida A pessoa falava assim Ah Na outra lado A mancha tá quieta Ela comprou Tá vendida É não Tá certo É isso aí E rapidinho Teve mais Tiveram mais conselheiros Que assinaram a outra carta Ou não Ficaram os mesmos Só pra Não Essa carta agora Essa outra aqui A mancha soltou hoje Não foi Não tem É O oficial da mancha E respingue mais gente Aí vocês vão ouvir Ah é Porque É porque essa aqui Que eu tô lendo É a do São dos conselheiros Na verdade Ah não Essa aqui é da mancha Essa aqui é da mancha Hoje Tá Então a outra é da mancha Essa é dos conselheiros E essa que você vai ler É da mancha Tá bom Sim Isso Então deixa eu ver aqui É importante É porque você ficou na cabeça O negócio da Desculpa Marcio Só pode ter roubo Deixa o pessoal Porque a gente tava conversando Também antes da live Sobre essa questão Que os conselheiros Estão cobrando também A Tanto de Principalmente de oposição Porque essa carta É assinada Para o pessoal de oposição Mas o pessoal Tá cobrando muito a Leila A respeito disso Tanto os conselheiros Quanto a torcida Então a gente vai ler as duas Desculpa Eu comentei com um deles Que A oposição Que fez essa carta Os conselheiros assinaram E os conselheiros De situação Por mais que pensem Em muitas coisas Parecidas com Que estão aqui Eles não assinaram A carta Eu acho que Se você quer o bem Do clube E você foca Para uma certa coisa Que vai ser o melhor Para o clube Eu acho que você tem Que se unir mesmo A oposição Visando o bem Do Palmeiras É uma carta Respeitosa Uma crítica Sim Não faltaram com respeito Em nenhum momento Vamos lá Então é importante Destacar que a atual gestão Teve início com a manutenção De quase toda a diretoria Finanças razoavelmente equilibradas Em clima de paz Com nossa torcida E diante de um torneio Extremamente importante Que foi o Mundial de Clubs Concluída a nossa participação Já é possível notar Que certos atos da gestão Vêm provocando Desavenças desnecessárias Em nossas fileiras Isso não apenas vem desgastando A gestão que se inicia Como conduzindo Ao desengajamento De torcedores E segundo relatos Também de colaboradores É possível observar O esforço Para conter os questionamentos Sobre os fatos Supracitados Incluindo aqui A reunião Do dia 21 Com diversos meios De comunicação Da chamada Mídia palestrina Na referida reunião Segundo os relatos Dos presentes Foi reiterada A permanência Dos profissionais Em questão Aí ele termina Diante de tudo isso Consideramos importante Que a diretoria Reavalie as necessidades E a pertinência Da manutenção Do trabalho executado Pela agência em questão Ouvindo assim O seu torcedor E contribuindo Para um ambiente Verdadeiramente profissional E mais harmonioso Entre clube e torcida Eu acho perfeita essa cara Não, ela é E deixa muito claro E como você falou De forma mega respeitosa Mas ela não entendeu ainda De novo Ela não entendeu O que é ser O que é ser Presidente do Palmeiras Só que é o que Os nossos amigos Aqui estão falando Vai dar ruim Enquanto ela não entender E ela continuar Sendo cabeça dura O ego dela Sendo um pouco maior Do que Ela diz Da paixão dela Pelo Palmeiras Que a gente Eu duvido Ela não é palmeirense Igual a gente Desculpa Vamos ser honestos Aqui A gente tem que ter Um Por mais que ela esteja lá Hoje Apresentando a gente Ela não é palmeirense Como a gente E a mancha verde Soltou hoje Se vocês permitiram Eu vou ler É bem curtinho Fora gambar informante Existem certas regras E condutas No mundo do futebol Que são imperdoáveis O famoso Leve e traz Para imprensa Uma delas Já deu Presidente Leila Exigimos a demissão Imediata Do mau caráter Chamado Oliveira Se para você O time Descontratado Não interfere em nada Mesmo ocupando O cargo de confiança Para nós Interfere Acreditamos Que quando uma pessoa Desprovida de caráter O histórico dele Fala por si só Cai por terra O argumento Que ele é um bom profissional Leila Agora é direto com você Sempre existirá A cobrança A diferença é que agora Não existe mais diálogo Devido ao seu egocentrismo A torcida Não aceita esse gambá Muitos conselheiros Tanto de oposição Contos de situação Não quer esse sujeito lá O Palmeiras Sempre teve presidentes E nenhum deles Nunca foi o dono Pode acreditar Que no seu mandato Continuará assim E não terá dono Vai bancar esse gambá Por qual motivo? O Palmeiras Está acima de qualquer um Intensificaremos As cobranças Indiferente do resultado De quarta-feira Queremos a demissão Imediata desse gambá Também pedimos Contratações E a saída Do Anderson Barros Que já era ruim No mandato do Maurício E só E no seu Só piorou Fora o Niverio Acorda a Leila Contratações já Anderson Barros Tchau Diretoria da Mancha Ao viver É isso Resumindo Acabou a brincadeira Se ela estava achando Se ela achou Que construiu Uma rede de proteção Na cabeça dela Que a torcida Ia bater palma Igual o Foquinha Destrada Ela acho que Entendeu errado Ela não sabe Onde ela estava pisando Exatamente Ela não entendeu Uma torcida Torcida Busca o melhor Para o time O resultado do time Eu Agora não sei Eu não concordo A questão do Anderson Barros Eu sou um dos caras Que eu acho que Dos poucos Que não Eu não tenho o que falar De um cara Que mesmo A pessoa fala devagar Cara ele está aí já Quanto tempo já Quantos anos Estava o Anderson Barros No Palmeiras Esse é o segundo Terceiro ano Começou o terceiro Então está dois anos Completos 2020 e 21 Ele está começando O terceiro ano Eu acho Quando veio o Abel Ele já estava Foi 2020 2020 Estava com o cupo Fechou E aí Ele ficou O outro ano Com o Maurício Então agora Cara Não sei Não dá para questionar Eu Pelo que a gente Pouco entende Eu acho que De fora Vendo um diretor de futebol Como é que você vai Criticar o cara Que está na gestão Mais vitoriosa Na história do clube Cara então Eu acho que você tem Assim Eu acho que você não tem Que mandar falar Que o cara É um pulha É um Um amorfo Uma ameba Mas eu também acho Que a gente tem Que tomar um pouco Um concho E também acho Que a gente tem Que tomar um pouco De cuidado Porque ele é o cara Que como qualquer Outro time O diretor de futebol Ele é responsável Por reforçar Por reforçar O time Acho que é o primeiro ponto Tá É Pra mim Ele errou muito Desde o ano passado Quando a Bel Deixou muito claro E foi na época Que a gente quase Perdeu a Bel Vocês vão se recordar Foi uma das poucas Vezes que eu vi A Bel criticar O Palmeiras De forma Direta Quando ele questionou A questão do nove Ele deixou claro Assim que acabou A Libertadores Do Santos Ele falou Eu deixei um papelzinho Pro Anderson E pro Maurício Do que eu precisava Daqui pra frente Pra poder manter O time do Palmeiras Vencedor Vocês lembram desse dia Que ele falou isso Quando o Palmeiras Passou por uma instabilidade Se eu não me engano No Campeonato Brasileiro Perdeu uns quatro jogos Lá Três jogos Mano O bicho tava pegando E aí tiveram Uma reunião Lá E deram Uma segurada Na parada Não sei o que falaram O que foi falado Lá Mas deram Uma bela De uma segurada No que aconteceu O Palmeiras Também resumindo bem O Palmeiras No ano retrasado A gente teve Um déficit bizarro Por causa da pandemia Porque a premiação Ficou tudo Pro outro ano E esse ano A gente teve Um baita De um superávit E aí eu concordo Com o Kaká Pra mim É inadmissível O Palmeiras Ter virado Campeão da Libertadores No ano 2021 E não ter trazido Um nove Eu acho que é inadmissível E é um papel Do Anderson Ô Denis Eu discordo Nessa parte Eu discordo de você Porque o Palmeiras Com a infraestrutura Que tem Com a equipe De olheiros Que tem Análise de desempenho Que tem A gente não conseguir Achar um cara Que supra Pelo menos De zero a dez Uma nota oito Do que o Abel Tá esperando Denis Eu acho que parte Por uma incompetência E muitas das Desenroladas Que deram Em algumas negociações Com o Anderson Tocando Foram coisas Que me preocuparam Eu como torcedor Eu falei Cara É impossível A gente ficar um mês Lambendo o saco Do Alário Desculpa Boca E fez isso Um ano atrás Com o Tati Castedianos E aí voltou De novo Falar do cara Do Tati Castedianos E de novo Entendeu Então assim Eu acho que ele Tá falhando muito Nessa parte E agora internamente Como a gente Não tem acesso Lá Não é setorista Não tá lá no dia a dia A impressão que passa É que o Abel Gosta dele Não sei qual que é a interação Que o cara tem com o Abel Qual que é a função Do cara lá no dia a dia Mas nessa parte De contratação Acho que ele tá devendo Muito, cara Eu fico Pelo menos agora Sabe, então Eu fico muito Você falou do Abel Eu fico muito Com o que o Abel Fala Porque Ele fala que Foi um dos melhores Profissionais Dessa área Que ele trabalhou Se não é o melhor Então assim Eu não sei Se será O Abel Trabalhou em três clubes Irmão Pois é Mas ele Tudo bem Júlio Estrutura europeia Também Que não é ruim É nessa questão É nessa questão Ah, mas o cara Vai meter o pau também Eu não sei, velho Aí tem outro lado Mas também não vai ser Elogiando, né Porra O cara que tinha acabado De ser campeão Bicampeão da Libertadores, irmão Eu elogiava qualquer um, velho Se bobear lá naquela hora Eu elogiaria o Neto, irmão Ué, tá tudo certo Eu fui bicampeão Bicampeão da Libertadores, velho Você elogia ele É o Binho Do seu canal Até o Binho Eu amo o Binho, cara Mentira Não Mas assim Sem sacanagem Eu entendo o que você quer dizer, cara Mas É que O que nos passa De novo É nosso, cara O que que você Como torcedor Espera no diretor de futebol Vamos ser prático É contratação, cara E também não perder Os jogadores que estão no time E também não perder E aí tá ok E por isso que eu falo A gente tem que saber ponderar Agora A gente não tem um nó Assim Eu tenho certeza Que o Navarro Ainda vai dar fruto Pro Palmeiras, tá E eu acho que a torcida Tá pegando no pé do cara Sem necessidade O cara Moleque tem 21 anos Imagina que fosse o Danilo Jogando mal 4 jogos 5 jogos A gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Não acho que ele é o nosso Agora pra ser titular Mas pode ser que não seja Esse ano ainda Pode ser que seja o ano que vem Pode ser que seja o ano próximo Mas eu acho Que o Palmeiras Tinha que ter um 9, cara O Palmeiras teve O Palmeiras teve um superávit De 125 milhões de reais, irmão É inadmissível O Palmeiras não conseguir Com 10 milhões de dólares Trazer um 9 Não dá pra entender, velho Mas assim O que o Cacá tá falando aí também É uma coisa Que o pessoal Ah, devia ter contratado Ela era da gestão anterior E tal E cara Entra naquilo Que a gente tá falando Eu não sei se ela sabia A dimensão De ser uma presidente E ainda a gente acha Que não sabe Meu Ela falar assim Porque o que ela falou No Natal, né Falou de trazer jogador Trazer o 9 Etc, etc Ela não tem noção Não sabia nem o que Era uma negociação, gente Ela transparece isso Vocês não acham? Ela transparece Porque não sabia Não sabia Então assim Agora que ela tá sabendo E agora tá levando A navaiada As porretadas na cabeça Exatamente por isso Mas será que ela não Prestava atenção No que aconteceu com o Galhote? O Galhote tomou um monte Cara, mas eu vou te falar uma coisa Pelo que se diz do Galhote, né O perfil dele é muito tranquilo Assim É o perfil do cara O cara era Tá tudo bem, mas Mas quem acompanha Quem acompanha aí o dia a dia Sabe o quanto que Desceram a manhã Inclusive a gente Falava muito Aí entra também Essa questão Ô, o Bananote Porra O que o Edu falou Será que ela é tão Ela tá apaixonada assim? Era tão apaixonada Tão acompanhando o Palmeiras A ponto de ficar Horas e horas Pesquisando na internet A respeito das tretas Da situação Do nervoso Do estresse Que é o time Buscando resultado Duvido muito Porque é o seguinte, né, cara Quem sofre É quem fica lá Tendo que ver Os gambados Daquela porcaria Daquele programa Daquele Infeliz lá Que a gente fala Pra não alimentar Os animais Mas o pessoal alimenta Então você imagina Esse é o torcedor Que pega na hora Do almoço Do trabalho dele Vai lá pro Vai lá pro Restaurante E tá lá na televisão Lá na Os gambados Da bola lá Passando Na hora do almoço O único horário Que o cara tem Descanso no dia Aí ele vai lá Almoça Pede aquela chuleta Aí vai comer O que que tá passando Na televisão? Aquilo lá Aí tá ouvindo Um monte de besteira E tem um amigo dele Do lado Lá do trabalho Será que ela sabe O que é isso? Eu acho que ela não sabe Será que ela sabe O que que o rei sofreu Indo pro Uruguai De ônibus Com 35 flamenguistas? Pois é Também não sabe Exatamente Porque é então Então assim São coisas Que vão forjando A alma do palestrino E ela não tem Ela pode estar Lógico Ela não tem Ela não sabe Assim cara Ela tá há uns 10 anos Vivendo na vida Política do Palmeiras Ela não sabe O que é ser palmeirense Desculpa Ela pode falar O que ela for Claro que jamais Falar isso pra ela Porque eu não vou Ofender ninguém Chamar ninguém De não palmeirense Uma pessoa que se Intitula palmeirense Acho que é um Mas tá muito na cara Que ela não sabe O que que é Entendeu? Tá muito na cara Talvez Tem um assessor Que tem alguma noção Do que que é Ajudar-se já um pouco Sim Que o próprio Gagliotti O Gagliotti Ele vive na política Do Palmeiras Há muitos e muitos anos Então tá lá Vivendo aquilo tudo Por mais que ele fosse Ele tivesse um perfil Um pouco mais Tranquilo Como vocês dizem Mas Eu não admito Que o Palmeiras Em um ano Um ano e meio Não tenha trazido um nove Só isso Não admito Acho que é um erro bizarro E nós vamos pagar Um preço muito alto Se isso não se for Se for por Ah, o Palmeiras Tá Realmente Nós vamos disputar muito Só que muitas vezes A gente vai deixar De ganhar alguma coisa Por ter esse cara Que não Não vai lá Meter a bola pra dentro E até lembrando isso Fazendo a ponte agora Da Da Leila e do Barros A gente tá conversando Aquilo disso Ela falou na reunião Pra gente Que a questão é mais financeira Né, Marcio? Ela não quer errar Com o dinheiro do Palmeiras Porque De novo Ela falou do Alário Que ela foi pra cima Com tudo E no final das contas O time Que era o mais certeza Que ela achava Que o Palmeiras Foi atrás E falava que ia render E E aí o Bayer Deu pra trás E ela falou que Pela questão De ser um dinheiro Muito justo Muito contadinho Ela não queria Ir na dúvida Mas é o que o Regis falou Então, é o seguinte Até o Messi Se vier pro Palmeiras Ele pode não render O que ele tem que render Pode Olha lá Cara, o Palícia Germán Velho Pra mim o maior exemplo Do mundo De fracasso Cara, os caras não ganham Perdendo o Pulise, cara O campeonato Não ganha a porra da UEFA Agora vão tentar de novo Jogar no colo deles Que mudou a A final Saiu da Rússia De São Petersburgo E vai pra França De novo, né Querem jogar no colo deles De novo Vamos ver se eles ganham Dessa vez Mas, cara Dinheiro Dinheiro Isso é uma outra coisa Isso é uma outra coisa Que o Palmeiras O Palmeiras Seria iludido Dinheiro Dinheiro Não é garantia De sucesso Cara Entendeu É complicado Eu também acho Mas eu acho Que o Palmeiras Pela estrutura Que o Palmeiras tem Tinha que achar um cara Tinha que achar um cara Que poderia não ser Necessariamente Um cara Igual ela tá achando Porque, cara Eu vou te falar Nem que ela Hoje 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 Nem o Pedro Bota minha mão no fogo Que o bicho vai dar certo O jeito que estão fazendo O negócio Nem eu põe a mão no fogo Porque ela tá usando Muito a questão do Borja Quem foi contra o Borja Vim Há 5 anos atrás Eu duvido Que tenha um palmeirense Que tenha falado Nossa Mas esse cara aqui É Porra Parecia que ia Cara Não Mas, pô De verdade Eu critico o Barros O Matos Pra cacete Várias contratações A do Lucas Lima Foi uma delas Não porque deu errado Porque tava na cara Que ia dar errado A do Lucas Lima Tava muito na cara Que ia dar errado Ele já tava numa decrescente Bizarro no Santos Ele fez questão De sair do Santos Agora do Borja Não, cara O Borja Ele tinha sido Artilheiro da Libertadores Tinha jogado demais, cara Tava metendo gol Pra tudo que é jeito Agora ela vai querer usar A comparação do Borja Pode acontecer com qualquer um Nós perdemos Se fuder com o Scarpa Agora Ou não Ou não O Palmeiras Gastou 6 milhões de dólares No Scarpa Pra pegar o Scarpa Sem contrato Do Fluminense Teve que pagar a luva Pro Scarpa De 6 milhões O Scarpa No final do ano Sai de graça Se o Palmeiras não renovar E aí Perdemos dinheiro ou não? Com o Scarpa Pois não Então não dá Pra ela se balizar Por isso, gente É claro que você Tem que ter um Tem que chegar Pro teu treinador Você confia No Abel mesmo? Confia? Fala Abel Me dá 3 nomes Como é o futebol Sempre foi assim Tá bom O time de análise de dados Vê esses 3 nomes do Abel Quero saber o que cada um Quero ouvir a opinião diferente Desses caras aí Quem é o melhor desses 3? Que é esse aqui? Tá? Quanto que esse cara custa? Ah, custa tanto Quanto esse outro custa? E vai, traz um dos 3 E dá na mão do cara, velho Você entendeu? Não pode ser desse jeito Tão travado Do jeito que é, mano E aí passa a impressão Que o presuntinho é errado Desculpa, mas passa Ela joga o cara Ela joga o cara Eu concordo Com o Galiote Fazer a mesma coisa Aí eu te pergunto É muita coincidência O cara é ruim Ou os dois presidentes Foram safados com o cara? Pois é Porque o Galiote Foi a mesma coisa Você não acha também? No Galiote Ele também foi omisso Nesse sentido Ah, porra Os jogadores Não pode falar Um caramba dele Porque todos os jogadores Que prestavam O Palmeiras sempre conseguiu Manter dentro do time, cara Sim É um bom parâmetro Para a gente conversar Para alinhar Balizar essa discussão Do Barros E de competência dele Você tem razão Entendeu? Ó, peraí Tem um chupagambá aqui Um chupagambá E um carnaval O César Dar uma cena Brigadão Eu vi Eu ia até pôr O que ele falou lá Antes disso Antes que eu fale aqui Ele falou da questão Ah, me criticaram Eu falei da Leira Agora a bomba estourou Cara, é o que a gente Tá falando aqui Ô César Na verdade Estamos vendo O que vai acontecer Que tá começando agora Só que já tem Uma estrutura antiga Elas são O próprio Barros Foi pra coisas rolando Antes dela ser presidente Ela falando muita coisa E agora Ela vai ter que cumprir Então a gente tá Tá vendo Agora ela no Mundial Colocou uma coletiva E falou que não assistiu O jogo do Chelsea Esse é o nível Da nossa presidente Da presidência na metade Eu não entro, né Isso daí Eu acho que é um negócio Desse tamanho Pra gente fazer Um negócio maior Então, eu acho assim Ó, eu vou falar assim Vocês assistiram o jogo? Do Chelsea? Do Chelsea contra o outro time? Antes da Assisti os últimos jogos Do Chelsea Pra ver Eu vi um pedacinho Atiríssimo Eu vi um tequinho Do jogo E aconteceu a mesma coisa Viu, Edu? E aconteceu a mesma coisa Até por sinal O time deu 30 Do segundo tempo Morreu lá também Mas assim Só que lá Ele tava com menos peças Pra repor, né? Porque tinha gente Que tava fora, né? Não é Fala aí, Edu Desculpa Não, é que Eu acho que a gente Tem que tomar só cuidado Pra não pegar fatos menores E tirar o foco Do principal Que eu acho Que ela tá perdendo a mão Com algumas outras coisas Entendeu? Eu acho que ela É extremamente egocêntrica Eu acho Mas ela não assistiu O jogo do Chelsea Se não faz Ela ser Melhor ou menos Ou mais profissional Entendeu? Vou fazer uma provocação aqui Será que alguém Que não tem um ego Grande Se torna presidente De um público Ou pelo menos? Será que Será que um cara Que não queira Algo diferente Não tem um ego Também? É assim, cara Tudo bem O Maurício Era muito de bastidor Mas isso devia ter um ego Satisfazer o ego dele, né? Porque é um cara Que falam Até hoje Falam Que um dia Ele vai ser presidente Da CBF, né? Não sei se vocês estão Ligados nisso Mas falam que é um cara Tão estranho Entra nos trâmites Do negócio aí Que ele tem potência Pra ser presidente Da CBF Falam Mas tem um Eguinho Alto, sim Claro que tem Um Eguinho Tamanho do mundo também Vamos ver outras perguntas Aqui Ah lá Que eles, ó Dinheiro não dá em árvore, não 420 milhões de receita Vida de premiação Com o supermercado de 123 Se perdesse Nós fecharemos novamente Negativo Será que temos Um balanço confiável? É, então Hoje todo mundo fala, né? Não saiu o balanço Fechado ainda, né? O divulgado não, né? Saiu na página Já saiu já? Já Deixa eu dar uma olhada aqui Enquanto ele Enquanto vocês falam Que eu vou baixar aqui Vou dar uma Mas aquele negócio, né? É bem genérico, né? Ah não, sim Mas dá pra Mas eu acho que já dá pra Não, realmente Você vem daquele ano de 2020 Sem receita Porque não teve mais torcida Aquele mundo de coisa E o Galhote Fez uma gestão Acho que foi super competente A gente já falou aqui Várias vezes Que não mandou ninguém embora E Mas é isso que fica mesmo Se não tivesse ganhado Nada disso Como é que ia estar A situação agora? Se hoje Falam que não tem dinheiro Como é que Né? Vocês acham Olha o que o Pedro falou Que ele acha que Não vem o 9 Porque o Abel Tá sem moral lá Querem Bom, isso é uma coisa Até que foi falado Nas mídias Será que o Abel Não tem moral no Palmeiras? Vocês acham disso ou não? Eu acredito que ele tenha, cara Eu não concordo com isso não Vocês acham que pode ser Alguém que queira Dar uma derrubada no Abel? Ah, acho que não Ah, não Olha, no dia que a gente Foi lá na academia Que a gente conversou Com os funcionários Com alguns, né? A gente viu o quanto Eles gostam do Abel, né? Eu tô falando Do pessoal fora Do futebol, né? O pessoal lá Dos funcionários da academia Se eles gostam do Abel E falam que jogam bola Toda semana Com o Abel E com a equipe técnica dele Eu acho que o técnico É super benquisto Lá no Palmeiras Eu acho que não chega a isso, não Pelo menos foi a impressão Que eu tive Em loco, né? Bom, já batendo o olho aqui Eu tenho umas dúvidas aqui Por que que a despesa Com a arena do Palmeiras Foi quase de 20 milhões de reais O Palmeiras não deveria Pagar nada com a arena Então, o Palmeiras Ele paga pro jogo É, quando abre o estádio Você tem a despesa Você abre o estádio Não tem o público Então assim, vamos lá Tá bom Não, faz sentido Já tá respondido já Tá bom É que eu ia fazer a conta agora Eu tava pensando 20 milhões Não, mas faz sentido 19 milhões aqui Faz sentido A gente jogou muito tempo Com o portão fechado, né? Foi quase até setembro O portão fechado 2021 Isso dão 40 jogos Faz sentido, né? Metade dos jogos do ano, certo? Olha só que coisa, hein? A matemática é linda 500 mil por jogo 20 milhões por 500 dá 40 É 500 mil por jogo É isso aí Beleza, hein? Manda mais aí Manda mais que eu fiquei feliz Liguei Não, tô tentando ver aqui Se é que ele não abre muito Essa questão de De onde vem as receitas, né? Que o Palmeiras teve Uma receita A própria Lila A própria Lila falou isso Que ela reclamou Que muitas vezes Isso não fica transparente Pro público Ela queria melhorar Lembra, Marcos? Sim É o que ela Por conta dela Tá colocando a auditoria lá, né? É, ela teria que fazer Uma DRE mais bonitinha, né? Aí precisa de gente E tal É, e essas áreas de apoio aqui Que também ficou um negócio Meio vago, né? Porque Os dois anos Onde o Palmeiras Teve o déficit dele, né? No ano de 2020 Na área de apoio Back-office Que eles falam aqui O Palmeiras tem um resultado Líquido de 77 milhões Negativo E 2021 65 milhões O futebol O ano passado Deu um lucro De 204 milhões E no ano Retrasado 87 milhões De prejuízo Ou seja Foram 200 Então Foi o Fabião, né? O Fabio Guedes Que falou, não foi isso? O futebol O futebol Deu 200 O Felipão Deu 200 milhões De resultado positivo Para o Palmeiras Só o futebol E aí dá 80 milhões Negativo O clube, né? Mais ou menos Não, não, não O que eles chamam De back-office Está dando 65 milhões Negativo Entendeu? E eles não estão Conseguindo É isso que está pegando Então A outra coisa Que ela falou também Na live Na live Na reunião Cara, ela falou claramente Tem departamento Que ela tem que cortar gordura Porque tem muito gente Pestada lá Então Tem que ver O que é essa área de apoio, né? Aquilo que eu falei Porque assim Quando você olha Para esporte não profissional Há 4 milhões De prejuízo no ano Se eu dividir isso em 12 Nós estamos falando De 400 mil Por mês Não é um negócio 300 mil por mês Não é isso aqui Que vai falir o Palmeiras Entendeu? A arena A gente sabe Que é autossuficiente O problema Que estava na pandemia Que estava na pandemia Com o jogo fechado Esse ano aqui Ela teve despesa 14 milhões negativo Por causa dos jogos Que ficaram A gente teve jogo Em casa Sem público Mas o problema Para mim aqui É abrir o que é Essa área de apoio Back office aqui, velho Porque você ter 65 milhões de prejuízo Numa área É que Eu sinceramente Não tenho menor ideia Trabalhei em empresas Grandes Minha vida inteira Agora O que é A área de apoio Back office, velho Porque você gastar 65 milhões São 75 milhões De despesa Você divide isso Por 12, velho Nós estamos falando 5 milhões por mês É quase um clube, velho Back office Deve ser Back office Normalmente é Contabilidade É Serviço do escritório 73 milhões, irmão? O Palmeiras paga O SAP? Não sei Porra, mas 73 milhões No ano 73? Ô, irmão É isso que vocês falaram Alguma coisa tem que mostrar O que é isso aí, né? Então Aí É uma coisa É uma excelente pergunta Para a gente perguntar Para ir Redondantemente Essa é uma pergunta Fala assim A gente deu uma olhada Era uma ótima pergunta Fala Elô Será que é possível Você ver com o pessoal lá Do Palmeiras Poder destrinchar O que seria Essa parte no balancete Que é Despesas Do back office Manda aí Vamos perguntar Para o Mas a gente Contém Para quem perguntar Não tem não Tem tempo Para quem perguntar Está assim Está no balancete Está assim Balancete Demonstrativo Financeiro 2021 Áreas de apoio Back office É só isso Pergunta o que é Nós vamos descobrir Para ver se faz Se algum sentido Isso aí Boa Ai Jesus Vamos ver se responde Você está dormindo Já Velho Você manda mensagem Para os velhos Eu não sei Se os velhos Estão acordados Eu no carnaval Dava 10 horas Estou lá na cama Já Você é louco Ô louco O que é isso Que brasileiro você é Pois é É que nem eu No meu Instagram Eu fui na casa Do meu primo Estava tocando Um cara rock Esse aqui é o carnaval Que eu quero O cara está tocando rock A guitarrona Uma fenda Animal É isso aqui Está ótimo O que é o Everson Perguntando O que é a chama Da demissão de Elô Culpa do nosso Palé Está falando aqui Saúde da Austrália Não foram só eles Que deram a notícia Porque ali no grupo Tinha muita gente E eu acho E assim Para mim O que acontece Eu acho que ela Ela viu Que estava indo Para um caminho Que ela não gostou E pediu demissão Ou às vezes falaram Uma besteira para ela Do erro que ela teve Mano Tem gente Que não precisa ouvir besteira Ela estava vendo O Palmeiras vai ficar Engolir sapo Imagina você está lá Você sabe Eu vou dar um exemplo Você sabe que o cara É gambá Virou teu chefe Aí o cara está lá Você está defendendo o Palmeiras Você fez uma cagada O cara fala Puta bosta que você fez Isso é um imbecil O cara fala Vai para o inferno Seu gambá desgraçado Pega esse negócio E fica no total E vai embora Isso é um ótimo corte Isso é um ótimo corte Para alguém falar Que você falou É, mas você duvida Que pode ter sido isso? É uma ideia O Felipe Guedes Perguntou aqui Não Felipão O clube social Está em outra parte Deixa eu pegar aqui Para você Eu vou te falar Não é clube social O clube social Não é isso aí Vou dar uma estudada também O clube social Por incrível Pelo menos pelo balanço Do Palmeiras O clube social Ele dá lucro Do Palmeiras Por incrível que pareça Vou falar aqui Para vocês já O clube social Em 2020 Teve um resultado positivo De quase 10 milhões de reais Em 2021 Caiu para 3 milhões e 200 Então não é o clube social Mas isso aí Considera os departamentos Será? Não, não sei Cara, por isso que eu falo para você É bem vago Está assim Clube social Resultado acumulado em 2020 Resultado acumulado em 2021 O clube social O clube social em 2021 Deixou positivo Para o Palmeiras 3 milhões e 200 Esportes não profissionais Aí vem esportes não profissionais Em 2021 Deu um prejuízo De 3 milhões e 800 mil reais Para o Palmeiras Arena Um prejuízo De 14 milhões e 800 mil reais Para o Palmeiras Futebol Um lucro de 200 milhões E onde deu o problema Na minha opinião Quando você vê isso aqui É áreas de apoio Back office Um prejuízo De 65 milhões para o Palmeiras É, porque se você olhar Assim Pode ser tudo O clube social Eles estão pondo aí Os restaurantes É tudo, né? Tudo Piscina Esportes Que a pessoa vai lá E faz e paga Eu acho que está No clube social Eu acho que isso aí Está dentro do clube Eu entendo isso Como clube social É meio complicado mesmo Essa parte do back office Eu acho que pode ser Alguma coisa relacionada A Eu estou chutando, tá? Porque eu não sei Tipo, custos com Com advogado Por exemplo Não sei se Onde entra Uma boa pergunta Uma pergunta Do César Uma pergunta Se ela tivesse trazido Nove Será que ela teria Esse problema Grande com o Oliveira? Cara, eu acho que Não agora Mas em algum momento Ia estourar Tá? E olha Eu vou te falar Se você for pensar Pelo lado positivo Ainda bem que Não Que as coisas aconteceram Cara, eu sempre penso Que as coisas acontecem Do jeito que elas Têm que acontecer Então Até Vazar o nome Desse cara Numa live Do Nicola Foi coisa de São Genaro Cara Não duvida Então É aquele negócio Por isso que não faz sentido Aí a gente entra Que nem a gente falou Que ia entrar nesse assunto Entrando no assunto Do Oliveira E do Nicola Cara Não faz sentido Nenhum É Terem demitido Até entra na Pergunta aí Terem demitido A Hello Por causa de uma coisa Dessa Sendo que O cara tá no WhatsApp do Nicola Velho Então assim Eu acho que os dois São normais Sabe Assim Só que eu Tenho uma visão Diferente Eu acho uma merda De estar falando Com o Nicola Eu acho Eu acho terrível Só que não é De outro planeta Se você olhar Na página dele Lá A gente até fez Ele tem um monte De jogador Ele tem um monte De jogador Um monte De clube Gilson Kleiner Luxemburgo Teve um outro cara Lá que treinava Mas Ô Denis Mas deixa eu te fazer Uma pergunta Agora sem Tentando pensar Um pouquinho Numa forma mais ampla O Leiras não Teria que ter Uma pessoa Um funcionário mesmo Um diretor De comunicação Não E assim Que não fosse um cara Que tivesse uma empresa Agenciando todo mundo Se o cara tivesse Que fosse um diretor De comunicação De assessoria de imprensa No Palmeiras Tá vazando um áudio aí Tá Meu não é É o Marcio Vendo uma live Nossa O Marcio Você tá olhando uma live? Ô Denis Oi É que o Regis Mandou um áudio aqui Ele tá falando Tudo que é o back office Aqui Eu tava tentando Marcar aqui Me perdi aqui Você conseguiu? Então escuta aí Escuta aí Escuta aí Marca aí Fala pra nós Peraí Eu acho que é isso Tá dando algum retorno Do áudio dele Aqui no fone Não Tá bom Pode? Então Denis Muta o seu áudio Muta o seu áudio Eu só acho que o Palmeiras Tinha que ter um cara Que fosse funcionário Do Palmeiras Entendeu? Fosse o diretor De comunicação Do Palmeiras Fala assim Esse cara é o diretor De comunicação Do Palmeiras Irmão Você entendeu? E aí não tem Aí o cara não tem Que ter contatinho Do Nicola Não, velho Você entendeu? Não tem que ter, velho Então É exatamente isso Como é que funciona? Tem um diretor de conta Um gerente de conta Designado Contratado Com identidade Com o Palmeiras Poderia ser Por exemplo Elô Elô é palmeirense Então vai lá Ela é diretora Da conta De comunicação Do Palmeiras Ela fica lá no Palmeiras Ponto Tchau, Oliverio Você é o dono Da empresa? Bacana Você não tem nada a ver aqui Tá bom Perfeito Ah, mas não Mas a empresa é dele E não toleramos isso E cara Então você vai fazer o seguinte Você vai pegar Você vai confiar Na palavra de todo mundo Porque não tá no sangue Não tá na testa É isso Que o cara é palmeirense, velho Ela falou O cara que é de mercado Ele vai falar Eu sou palmeirense Se você quer que eu seja Eu vou ser, velho Vai fazer o quê? Vai matar? Vai fazer hipnose Com o cara? Entendeu? Agora não dá Não dá pra escolher Isso não é profissionalismo É profissionalismo? Eu concordo Não É o que eu falo Eu adoraria Eu só conto a palmeirense Adoraria Não, mas é que eu não acho Que é a questão do Palmeiras, cara Da pessoa ser palmeirense ou não Fala, Marcião Desculpa Vamos lá É que o Regi tá escutando a gente Ele tá na estrada Voltando lá do carnaval E aí, Reginho Vamos lá Ele falou pra mim aqui Eu fui escrevendo rapidinho aqui Back office É tudo Todos os custos assim Funcionários da academia Gramado Manutenção Equipamentos Gasto com apoio ao futebol Ônibus Passagem Seguranças Seguranças em jogos Em eventos do Palmeiras Que mais? Categoria de base Porque o balanço da CEP Não é só o profissional Mas também a base Não, não A gente sabe disso Agora, a base Eu não sei se é back office É, porque aí não faria sentido Deveria estar no futuro Não, mas tudo bem Tudo bem Já já aumenta bastante É, não Acho que aí já começa A fazer um pouquinho mais de sentido Nós estamos falando É de quase 6 milhões por mês Pra você manter essa estrutura É caro É Agora seria legal também Bom, é importante Cara, quanto mais transparência melhor Não foi o que ela falou? Acho que Quando a gente tiver oportunidade De mandar pra alguém do clube A gente tem que pedir Pra eles abrirem mais esse Esse balanço Pra gente poder olhar Pra ver se o Palmeiras Realmente tá sustentável Por exemplo Onde entra o avante aí? Onde tá o avante? No futebol? Não faz sentido Ou é? Ou é no back office? Porque manutenção de campo Passagem aérea É futebol Por que que não tá no futebol? Então assim Eu acho que é importante A gente A gente ter isso um pouco mais aberto Eu só acho E tirar o Oliveira de lá Com certeza O cara que passa informação Pro Nicola A gente não pode A gente não pode A gente não pode A gente não pode tolerar não Não pode E eu acho que a gente tem que aproveitar Que a mancha Levantou a bandeira E a gente tem que bater mesmo Agora já passou da fase Da gente achar que Ah, vamos respeitar o cara Porra, não Já deu, velho O cara tá lá na lista De transmissão do Nicola Então se você saiba Você E o Nicola O maior plantador de fake news Na mídia O cara é o primeiro A receber a notícia Ou você acha que ele não passa Com o cara Ou você acha que ele não vai passar Ah, duvido, gente Mas eu posso perguntar um negócio O Nicola só dá bola fora O Oliveira manda fake news pra ele Ou o cara é um prego Não, mas quem que ele poderia ter mandado Nesse ano Fala pra mim O Palmeiras trouxe o Murilo Do nada Que é um cara mega desconhecido Mesmo que o Nicola fosse dar o furo Não ia ninguém a querer O Jailson tava esquecido no Fenerbahçe O Atuesta foi logo que virou Já contratou Cara Assim É só você pegar Depois ele tentou Dar uns 4, 5 nomes De camisa 9 aí O Nicola E não acertou um Nem o treinador do Corinthians Ele acertou, velho Tá bom O que eu tô falando O cara é bem prego, velho Nossa Eu não suporto esse rapaz aí Tadinho dele Eu quando escutava A Rádio Bandeirantes E ele ia entrar o Nicola Falando os drops dele Lá que fazia aquela vinheta Quentinhas Do Jorge e Nicola Eu já desligava o rádio Nossa Nossa, dá uma preguiça Esse cara é um cara Que eu não tolero, velho Eu também me curto Mas é isso Que mais Pô, e aí Se eles vão amanhã Falar nisso Vamos falar de coisa boa Nós vamos jogar amanhã, velho Uma final Nós só estamos falando mal, velho Porra, nós vamos jogar Com o Atlético amanhã, irmão O pessoal perguntou O pessoal perguntou A gente vai falando aqui, né Tem que falar Agora do futebol Do jogo Amanhã Amanhã eu vou estar lá Meu Deus do céu Agora com a lagada Eu tô vendo Você já prepara um bote Aqui pra ir pro jogo amanhã Vai ser foda, hein É nada Se Deus quiser Já vai estar A Leila já contratou Uns 10 caminhão-pipa lá Pra tirar toda a água Tinha dois lugares Pra Da Da O pessoal da imprensa Do Palmeiras Da Da Do registro Da Da Quando só tinha Dois lugares E aí O Regis já vai Eu imagino que você vai Não vai? Não vai agora mais Eu vou Então E aí dois lugares Eu já tinha conversado, né Marcio? Se só fosse dois Ficaria vocês dois Dessa vez Não tem A próxima eu vou Ah, eu vou no meio Da torcida Mas que maluco Vou estar azul Nossa Amanhã eu tô louco De novo lá Tomando bomba de gado De pimenta na cara Você tomou também Aquele dia lá? Comei, eu tava lá no bar Ah, então Queria uma testemunha Como é que foi isso? Eu tava lá Jogaram mesmo Mas não jogou dentro, né Mas jogou na rua Entrou igual Mas lá no xixo Lá em cima Lá em cima, irmão Você entrou E o policial entrou Uma hora lá Que tava tudo fechado E eu achei que a gente Ia morrer lá Apanhando lá dentro Caraca, mano Tinha umas 150 pessoas Lá dentro do bar Com as portas fechadas Com aquele gado de pimenta Entrando até por orifícios Que eu não sabia que eu tinha Nossa Salve, Bafume Tudo bem? Tamo aqui falando agora Do super momento Legal que teve Lá no Mundial Mas aí, cara Que absurdo Os caras Foi um absurdo Os caras Mano A polícia, infelizmente Cara, a gente tem que Bater palma Quando eles Que eles estão lá Expostos pra caramba, né E só que foram A força empregada Foi muito maior Do que é necessário Naquele dia Infelizmente Eles erraram a mão Eles erraram a mão Demais Foram duas pessoas Um foi Infelizmente faleceu O outro Que foi preso A única briga Foi essa, velho Interessante Assim, né E como entrou Com uma arma Não, então Interessante Sabe por que Entrou com uma arma, né Que era um agente Penitenciário, né Pois é Então, assim É, bom É uma coisa Que isso é uma coisa Que eu fiquei muito chateado Com o Palmeiras também Que não se manifestou Sabe Porque o Regis é contra Não Tinha que ter se manifestado Você tem razão Tinha que defender Tinha que defender Eu acho A gente falou, né Nem que fosse uma nota Lamentando o ocorrido Olha, vou falar uma coisa Pra você No mínimo Sabe É uma vergonha É um vexame Cara, nunca Assim, eu nunca tinha passado Desse jeito Cara, tinha criança Tinha moleque Parabéns O cara que jogou Essa bomba aí Deve ter filho, né E aí Imagina se fosse teu filho Bacana você Legal Infelizmente Alguns dos policiais Eu consegui presenciar Extremamente despreparados E aí você duvida até Se não quer lá Pra arrumar confusão mesmo, né Às vezes não torce Pra esse time Quer fazer Com que a torcida Tá brava, né Não tá aceitando Ver um time Sendo Que também não foi o caso, né Pois é, não Mas às vezes, né Não, sei lá É complicado É difícil É muito triste, inclusive Tem Mas é ruim, velho Não desejo pra vocês não, irmão Cade Pimenta É um negócio meio louco, irmão Nossa senhora Que coisa desesperadora Pois é Mas o que vocês acham Que vai ser do jogo amanhã? A gente não falou do jogo Quero falar que vai ser 2x0 com 2 gols do Veiga E ninguém deixa eu falar Que vai ser 2 gols do Veiga Fala, pô Então fala Fica à vontade O menino Veiga vai ser carregado Amanhã Todo mundo gritar Veiga Veiga Vixe, o menino vai chorar amanhã É igual criança, velho Vai, veja Veiga é demais, velho Ele é muito fã do Veiga, velho Ah, o Veiga é foda Ele cresceu muito, não? Ah, sou muito fã do Veiga Você é maluco, velho Ó, eu falo pra vocês O Veiga é maior que o Alex Pra mim, velho Olha Eu vou te falar que Em título já é, né? Pra mim o Veiga é maior que o Alex, velho Ah, eu não gosto de culpar, não É que o Alex jogou muita bola É, em termos de bola O Alex é fora da curva, né? Então, o Yanag Tá até perguntando aqui Jogou bomba de gás na Caraiba Se o Treta não foi na Paracitária Então, é isso que eu não entendi também Não, mas jogaram sim Jogaram na Caraiba sim Meu Deus Jogaram Jogaram na Caraiba sim, Yanag Jogaram sim Infelizmente, tá? Jogaram, fecharam a rua Tinha um monte de cavalo Lá na frente do bar O bagulho foi feio O cavalo tava montado ou tava... Montado Ah, tá O cavalo tava em cima do cavalo, então É Não sei se era cavalo ou não, mas Em cima do outro cavalo Mas Deixa pra lá Se bobear a mãe Marca a minha cara Tô emborrachada ainda É Pô, o Yanag Então, olha o Yanag Pô, se acontecer isso aí, mano Eu vou te dar um abraço, velho A Tué é sem Navarro O Yanag O Yanag tá... Você vai Yanag a mãe no jogo ou não? Pra responder Cara, eu achei que o Atueste Ia fazer um golaço No primeiro jogo, velho Nossa Ele deu uma cortada no cara, irmão Uma pena que ele chutou em cima do goleiro Que ia ser um golaço que ele ia fazer, hein Pois é, ele pecou nessa parte, né Eu acho que ele tá querendo Aquele chute de jogador da bola O Rony ia fazer um golaço também Também, né O goleiro resolveu e bateu na traga É belo goleiro, hein Por sinal, tão falando que o Cheirinho quer contratar, né Mas o Santos é um baita de um goleiro, viu, cara Assim, aqui a gente tem o Everton E o Everton joga pelo menos mais uns quatro anos Tranquilamente no Palmeiras, viu Se não pedia pra esse cara vir, viu O Santos foi da seleção olímpica também Não era reserva do Everton? Foi, foi da seleção olímpica Acho que era reserva dele Era reserva do Everton É um absurdo Esses caras aí não estão na seleção Ótimo goleiro Aí tem um é terceiro goleiro E o outro não tá na seleção Engraçado, né Pois é Ah, não Ah, cara Mas eu posso te falar Essa é uma posição do Tite Que eu acho que, assim Qualquer um que ele escolher desses quatro Ele É Acho que é mais gosto do treinador mesmo Mas acho que os quatro são ótimos goleiros, cara Baita goleiros, quatro E o Veiga na seleção, o que você acha? Eu preferia que não fosse Porque nós vamos ficar sem o cara Mas que ele já merece mais que outros que estão lá Você não tem a dúvida Porra Você não tem a dúvida O Veiga, o Everton Ribeiro ir na seleção brasileira É uma piada de mau gosto Assim, é Já foi, né Eu não sei Ah, chega, né Tem umas pecinhas lá Que não dá pra aturar, não, velho Daqui a pouco ele chama o Renato Augusto Ah, não doa mais Deixa o Corinthians chegar na final do Paulista Perdendo mesmo Porque vai perder pra nós de novo Duvido, não duvida não Que vai ganhar oito da seleção, não Olha De ferrado Então, mas é 2x0, então, né 2x0, 2 do Veiga É, tô Olha, o que você acha, Marcio? Ah, eu acho que tem cara de jogo com bastante gol, viu Você acha? Ah, os caras tem um time bom, cara Mas vai jogar o Pablo amanhã no ataque Eu tô falando sério Dá uma ajuda pra nós, hein É Põe 2x1 aí, então Uma nota no 2x1 Ah 2x1? Você tá com medo, Marcio? Hã? Eu tô sentindo um pouco de medo aí Tá sentindo cheiro de arroz queimado, Marcio? Não, quem sente cheiro de arroz queimado aqui no canal é você, David Então Eu quando sinto cheiro de arroz queimado aqui O negócio dá mal Mas acho que amanhã a gente vê de 2x0 também, né Tomara Sem sustos Eu acho que amanhã dois gols Um do Veiga e um do Navarro, cara Nossa, se o Navarro fizer gol vai dar uma aliviada pro menino Eu acho que ele merece, cara Pô, você vê que o cara tá afim É É um menino aí que precisa se firmar lá Precisa Dar resultado É começar a mostrar a que veio, sabe Pra torcida não encher mais o saco do cara também, né É, temos que começar a dar confiança pro cara, né, velho É o que eu sempre falo, meu Chegou É igual o Abel brinca O Abel ele faz algumas analogias que eu acho muito legal, né Quando o Abel ele fala Ele fala Que quando Quando é o meu apartamento É o melhor apartamento Meu carro é meu Meu melhor carro é o meu carro A gente tem que pensar isso também, cara O Navarro pra nós É o melhor central avante que tem, velho No Brasil E se a gente não achar isso Nós estamos errados, cara De verdade Nessa parte eu concordo com ele Porque é o cara que no fundo vai entrar e vai jogar, velho Se o cara não tiver confiança que ele é bom Ele não vai ser bom, velho E a nós E nós como torcida A gente tem que passar isso pra ele Você entendeu? Eu acho, pelo menos Não só pra ele Pra todo mundo A gente já percebeu isso Como a gente fez com o Luan dessa vez Agora no Mundial A gente abraçou o cara Pô, não foi fácil E mesmo que tivesse sido falha dele, velho O cara tá lá Ele tá lá pra falhar A gente fica chateado Fica também O cara também fica Quando a gente vê que é um cara que gosta Do que ele faz E gosta de quem ele representa Diferente do seu Luiz Adriano Que cuspiu pra cima E vai cair na cabeça dele Hoje se fudeu Foi eliminado O trouxão Foi eliminado Tonto Vocês não sabiam Mas o Vitor Hugo eliminou eles Hoje na Copa da Turquia O roubão Foi eliminado Trouxa Ah, é? Foi, foi eliminado Pelo time do Vitor Hugo Mas já? Já, já chegou eliminado Já chegou do jeito certo Parabéns pra ele Parabéns Parabéns e que tem uma hérnia de disco Até o final do ano Que horror Mas isso é tudo que ele quer Receber sem ter esforço Ah não, mas então Deixa ele receber de outro clube Eu tenho uma hérnia de disco Eu vou falar Não dá pra ir pro pagode Com a hérnia de disco não Tá vendo? É por isso que eu falei da hérnia Mas cara Tem que torcer pros caras Eu acho que falta um pouco Isso da gente Ter um pouquinho mais de empatia Pelos jogadores que a gente tem Sabe? O Abel O Abel nos ensinou isso E eu acho que a gente Vestiu um pouquinho mais Essa Esse manto dele Tá jogando Vestiu a camisa do Palmeiras A gente tem que Deusar o cara Até a última morte Ter uma discussão Quem é melhor Gabigol ou Navarro Navarro Ah, Pedro ou Navarro 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 É isso, velho É só assim O cara vai ganhar confiança Irmão Mesmo sendo o Luan É isso, caramba Mas é o que a gente tem Jogou muita bola no Mundial Não dá nem pra criticar o cara Eu achei muito legal O que a torcida fez com o Luan Olha, parabéns Foi sem palavras Eu vi aqueles vídeos dele chorando O torcedor vindo falar com ele Sabe Aí você vê que o cara merece Tá onde tá Porque ele abraça Ele veste a camisa do time É isso É isso Tipo a indignação do Scarpa também, né Sim Algum amigo próximo dele Não, não foi um só, viu Pelo que eu sei Não foi um amigo só, viu, cara Deve ter feito piadinha O cara quase mandou o cara pra aquele lugar Geralmente deve ser bem aquele lá Que mais sugava E mais ir nos rolejões Eu vou te falar, velho Que teve inimigo Que eu achei De cara que não era nem corintiano Cara que era meio Off de futebol Veio querer me zoar Falei Irmão, você realmente gosta de mim, velho Você sabe que eu curto futebol Você sabe que eu sou louco pelo Palmeiras Você não gosta de futebol Você vem tirar sarro de mim, velho Você não é meu amigo, mano Você tá entendendo errado Não sabe brincar Eu falei, não Eu brinco com quem brinca comigo Agora você nunca brincou Não gosta de futebol Você vem tirar sarro de mim, velho Obrigado Valeu, me liga Tchau Beijo Beijo, me liga Falei, não quero mais saber, irmão E... Não, então Essa é uma pessoa É, então Aleatórios Pessoa que não sabe nem o que é futebol Vem falar Vai zoar Cara, eu acho que eu já dei uma boa filtrada Nisso aí na minha vida Então acho que essa vez não aconteceu muito não, cara Nossa, eu fui Eu tava no aniversário da minha filhada, né E... Lá em Ribeirão Preto Eu vi o jogo do hotel Falei, não quero ver ninguém Por isso que ele deu azar, né Essa culpa é sua Pois é, cara Eu não tava na minha sala Pô, mano, essas coisas você tem que ficar quieto, velho Vocês vão falar isso, velho Ah, cara Não, é real, velho É real Eu tive que aniversário da minha filhada Enfim Aí, cara Eu tava no quarto do hotel Porque eu vejo sozinho O final tem final Eu preciso ver sozinho, cara Senão eu quebro a casa Dá uns negócios estranhos Então É possuído por uma entidade Aí, cara Tava no hotel e tal E você vê Eu tava com a mesa do Palmeiras antes E muita gente tava torcendo o Palmeiras Eu tava num hotel Que tava o pessoal Era até o pessoal que tava botando Falei o Ribeirão Preto Concentrado E tinha muita gente Pô, não sei o que O Palmeiras tem que ganhar dessa vez Vai ganhar e tal E sabe E essa coisa Essa coisinha É pouca gente que tava É... Eu achei interessante isso E foi pouca gente que tava Tava meio que nesse Nessa Nessa pegada de Ah, vamos zoar o Palmeiras e tal Tinha muita gente torcendo mesmo E pelo que o Palmeiras já mostrou, tá Depois do jogo Mas tinha outros lugares Que eu tinha Outro pessoal aí Que falava que era Era dois, três palmeirense Com cinquenta de outro time É, mas aí também São lugares e lugares Eu achei interessante isso Não sei Me deu a impressão Que o Palmeiras ganhou o respeito Sabe? Com o jogo Com o jogo Lógico Tem um babado que zoa Mas quem gosta de futebol Gostou do que viu, sabe? É Mas Acho que tá na hora de ir embora, né gente? Vocês sabem Duas horinhas, velho Agora que eu vi, mano Nossa, duas horinhas Falando com o Palmeiras Essa hora Estaremos felizes Se Deus quiser amanhã Se Deus quiser Se não Eu não vou estar nem triste Eu tô de boa Boas asas Não, mas quero estar feliz, caralho Quero estar lá Fazendo Ganhar Ganhar campeonato de cuspe Já vale É isso aí, cara Sair de lá Tomar uma cervejinha Uma quarta-feira de cinzas Bonita Não é? Acabei Acabei de receber Um meme aqui Do Do J. Cristianini Fenomenal É uma foto Da seleção da Rússia Antes de começar o jogo Com a Flamma Aquela foto agachada Tá escrito assim Rússia está excluída Da Copa do Mundo E Flamengo Pode ficar com a vaga Aliás, os caras Conseguem ser vice Até dos vices Você viu? Eita que pariu Vocês viram isso aí ou não? Estava lá Os maiores Nos últimos tempos Nos últimos anos Os vice Quem é o vice-vice? De títulos nacionais Vice-nacional Vice-vice é o vice Vixe, tadinho E vem falar do Vasco Coitado do Vasco E o primeiro é internacional Qual que a Nagy falou aqui? Acontece mesmo, minha Nagy? Eu não vou esperar Olha, eu vou te falar, cara O negócio é muito doido O cara começa a apagar a luz Pisca a luz O negócio é muito estranho Cachorro ivando Eita, porra E eu me enrolando no chão Jogado Que nem um louco Eu já falei E repito toda a live Pra mim A imagem do Tri É o Denis no chão E a cachorra Relambando a cara dele Fantástico E eu falo Eu não acredito Eu não acredito Porque depois do gol do Davidson Cara, eu só sabia Eu só conseguia falar uma coisa Eu não acredito Ó, deixa eu passar a notícia Pra vocês, fresquinha O Grêmio acabou de ser eliminado Da Copa do Brasil Na primeira fase, tá? Puta que coisa Mirassol acabou de ser eliminado Mirassol 3x2 no Grêmio, cara Em Mirassol Mirassol Essa coisa Mano Mano Olha Cara, esses bichos Os gremistas Que inferno que estão vivendo, irmão Meu Deus O Zé Mistério colocou aqui Eduardo Batista elimina o Roger Machado Já começou Nossa, outro cara que Olha, eu não queria ele no Palmeiras Nunca mais também Puta preguiça de ver coletiva desse cara, hein Nossa, velho Desesperador, hein Nossa, velho Meu Deus Eu preferi o Eduardo Batista Pelo menos tinha sangue aquele cara lá ainda E aí? Muito bem Então é isso Placar, então 2x0, 2x1 e 2x0 Então deixa eu só fazer Vou pegar aqui de novo Já que vou avisar o pessoal Vamos lá Deixa eu abrir aqui o... Galera, vai dando seu like aí no finalzinho Aí eu vi que tem 200 Tem 200 Sem empolgar, hein Não esqueçam de entrar no canal do Sem Empolgar também Vai lá, ajuda lá Vamos inscrever Galera aí, ó Puta canal bacana aí, ó Só tem maluco naquele canal também Eu falei muito hoje, vai, Denis Fala você, pô Não, eu que falei muito hoje Quando o resto não tá aqui é difícil A gente tem que falar mais, cara Ó, é Não tem polêmicas também, né Aqui, pessoal Entrando no Insta do Tifós A gente vai sortear uma camisa Mas ânimo, Márcio Tô com sono Ô, pessoal Veja lá Tá parecendo o Roger Machado falando em coletivo, irmão Nossa, o Roger Machado já tá dormindo Não, tem um outro Como é que era aquele cara? É o Tite, né? Além do Tite É o Tite, pelo amor de Deus Outro pegrinho Mas é da escola dele, né? Os dois são na mesma escola O Tite é terrível Pelo amor de Deus Quem que é o pior? Quem que é? O Edu, não Ah, não Pra mim são os dois Não, mas são os dois São horrorosos O Eduardo Falafonte Era legal lá Não, mas era legal ver O cara tinha sangue Falafonte Aí tinha o Gabriel Foi eu batendo na mesa, Márcio Não assusta, mano O Márcio se assustou Batei aqui Tá com sono Então, galera Vai lá no nosso Instagram Agora Veja aí nosso post Agora Eu vou ganhar essa camisa aí Pô, você pode A gente não Então vai lá Se inscreve Coloca o nome de dois Dois amigos Marca dois amigos Se inscreve no canal É muito importante isso, tá? A gente vai buscar Quem é que se inscreve No nosso canal Porque a gente tá vendo aqui Quase 60% das pessoas Que vem a nossa live, Edu Não são inscritos Você sabia disso? Ah, não acredito Nossa, que vergonha Não acredito E também não dá um like Nossa, que vergonha É só apertar o botão, pô É, pô Não custa nada Aperta o botão Sacanagem Ajuda aí, ó Aperta o botão aí Do Edu Aí, ó Tá abaixo do Edu E agora que acabar a live Então vai lá pra baixo Aqui no No descritivo da live Aqui Vai no link do Gate.io Dá uma olhada lá Nos Criptomoedas E no Futebol Team também Boa, boa E tem mais novidades Por aí, hein, Marcio? E amanhã Almoça e na Capelini Amanhã, por favor, hein? Sim E tem outra coisa Tem mais novidades Pra esse ano aí, né, Marcio? Vai ter mais promoção Sorpreta Teremos Teremos Lá, ainda não Mas se Deus quiser Serei Faz um merchan Da empresa aí também Ô, quem Se tiver mulheres Aqui Que moram na zona sul De São Paulo Visitem lá Emporio da Beleza Chácara Santo Antônio Clínica de Estética Ah, lá Vai lá Se cuidar Cuidar do Do nosso corpinho Que ajuda bem Homens também Que moram perto Pela região também Faz milagre Faz milagre Pá, cara Só dá pra ver que O dono não tá usando Os serviços, né Mas não liga, não Tá certo Tá bonito Pintou o cabelo Olha lá Fez uma coisa estética Não, mas isso aqui Não é Isso aqui não faz lá, não Isso aqui quem fez Foi minha mulher Tá vendo? Que beleza Você faz Harmonização facial lá O que você faz lá? É, faz essas coisas, né O Lucas Lima Ele podia ter ido lá Seu garoto propagando Na época Pois é Ah, é Bom Então é isso Mas nós, galera Coloca o nome Coloca o nome De novo Emporium da Beleza Boa Emporium da Beleza Se inscrevam lá Sem empolgar palmeirense Ixi, o bichinho Tá doendo Tem alguém Tem alguém Que entrou vírus aí, irmão Olha aí, ó Olha aí, ó Os comentários Bloquear o usuário Tá bloqueado Tá bloqueado Tá 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 arrependido Já foi Entrou O Google Boys É É trica Algum trica É trica, velho É trica Que horror Mas enfim É isso Tudo acontece Mas amanhã tem Live direto do estádio Estaremos lá Vocês vão fazer Pré-jogo também? Cara, nós vamos Tá lá, velho Vai tá aí o Ibra Em dois lugares Totalmente diferentes Vamos ver se a gente Vai conseguir se conectar Vem Instagram A gente não sabe ainda Vai pensar em fazer alguma coisa Mas se vocês forem fazer alguma coisa A gente pode entrar Pra dar um oi pra vocês É, pode fazer uma zona aí Legal Uma zona organizada, né? Vamos ver Vamos ver se vai dar certo É, mostrar como que tá A bagunça lá fora Ver se tem uma bomba de gás Lá pra nós Ah, credo Deixa a boca pra lá Ah, do jeito que é, velho Ah, e tem que arrumar um bote também, né? Ficou chato Ficou um bote também É Mas agora como ficou chato Agora vai demorar pra ter de novo Fica tranquilo É Se Deus quiser Ô, louco O Bafumi tá dedo rápido no gatilho aqui Eu nem li o comentário O Bafumi tá mais rápido que eu e você junto Eu cancelei o cara do Gogoboy aí Aí já apareceu que uma outra foi o Benedetto Aí a outra foi o Bafumi Então estamos bem Estamos operativos Mas é isso, gente Então eu queria agradecer o pessoal do chat Agradecer muito o pessoal aí Que tá nos acompanhando Você sabe que a Alebo já começou tão rápido Que eu nem falei boa noite pro pessoal do chat Agora que eu lembrei É, a gente já chegou falando tudo Acho que foi divertido Minhas desculpas à minha falta de educação Depois meu pai vai me puxar a orelha Oh, Hot Girls, Yanag Hot Girls and Boys Olha lá Suporte em Poro da Beleza Patrocínio em Poro da Beleza Leva os clientes lá Ai meu Deus Eu ia te falar Cada coisa que acontece em live Que eu vou falar pra vocês Ah, a gente tem que se divertir com isso aí Bafumi, relaxa Bafumi Não ligue aí Não alimente os animais Bafumi Mas enfim Tamo junto Então galera É isso aí Agradecer de novo você Edu Participar pra caramba aí É nóis, mano Tamo junto Chamou, tô dentro Que legal Temos aí duas mil visualizações quase Que delícia aí Porque é uma live gostosa de fazer Porque tem gente que participa A live é de quem participa E de quem faz o chat, né? É isso aí Então a gente tá aqui só pra Só pra reverberar E é muito legal trocar ideia com vocês aí Edu Muito bom de assunto aí Muito bom de resenha Brigadão Tamo junto sempre aí Marcinho de novo Com esse seu super chapéu de porco aí Como eu já joguei longe Vou pôr aqui na cabeça do Batman Só Que estreou o filme Eu vou ver Não, não é propaganda não Eu tô louco pra ver esse filme Não dá spoiler Não, eu não vi Mas É o Batman, cara Não tem muita diferença É algum personagem que já tem Então Já aconteceu Aliás, na verdade é o seguinte É baseado No filme do Nos quadrinhos do Longo Halloween Então quem acompanha sabe Então Não espero muito mais que isso Mas Vai ser animal Se for isso Já tá ótimo Então Agradecer vocês Agradecer o Egídio Que apareceu aí também na live O Bafume O Regis que participou por áudio E Galera Aproveita aí o finalzinho de feriado Muito bom aí Curtir um descanso Eu não descansei muito não Mas foi bom Curtir a família aí Eu descansei É bom Trabalhei um pouquinho Mas foi bom também É sempre bom Fui na piscina Fui no clube Tomei uma cervejinha Por favor Não se esqueçam De dê o like Nosso canal E até acabar a live Continua clicando E se inscrever Porque é só assim Que a gente consegue Aumentar Engajamento Conseguir aumentar Amplitude No nosso sinal Pra galera Que não conhece a gente ainda Tá bom Então Agradecer vocês de novo E vamos lá E vamos que vamos Amanhã tem live Tem pré Tem pós Não sei o que vai acontecer amanhã Vai ser aquela zona Se Deus quiser Vai ser campeão Então vai ser Vamos Já foi Se Deus quiser Como vai pra internet Lá no estádio Então é isso aí Então galera Boa noite Fiquem com Deus Obrigado a todos Aí gente É isso aí Não se esqueçam É nóis Deixa um abração Pra todo mundo Do seu empolgar lá Tá dado Mais algum recado Márcio Não? Pode ligar? Não Já falando da camisa Não Só isso Tá armado Você acha que eu vou fazer sucesso Amanhã no estádio Se eu tô de orelhinha Eu acho que você vai Pô Mas você vai ter que dormir Até mais tarde Amanhã Márcio Que essa hora aqui Você vai estar comemorando Se Deus quiser Meus filhos acordam Com o raiar do sol Cinco e meia Estão de pé Caraca Vai dar no Valgina Que dorme mais Mentira Brincadeira Tá bom Beijos gente Fomos É nóis Fiquem com Deus Fiquem com Deus Beijos Fui Fui Tchau Viu Fui Tchau Obrigado.